Boa tarde a todos, que sejam bem-vindos a esta sessão plenária nº 2. O meu nome é Paulo Benítez e vai ser para mim um prazer moderar esta sessão com tão ilustres palestrantes. O nosso caderno de encargos é uma sessão que fala do ciclo urbano sustentável da água e do que nós dependemos, vamos falar do ciclo urbano e portanto não vamos falar em especial de uma das especialidades, abastecer água segura, ternar águas residuais e tratá-las ou gerir águas pluviais, vamos falar da combinação destes sistemas, o que torna os sistemas muito mais complexos e falamos também de sustentabilidade. E quando falamos de sustentabilidade, hoje é uma palavra muito na moda, nós falamos de muitas coisas. Eu acho que o que nós podemos esperar da sustentabilidade é que em primeiro todas as ideias, todos os projetos tenham pelo menos três vertentes, a económica, social e ambiental, que tenham a componente temporal assegurada, porque nós fazemos hoje tudo o que nós fazemos na engenharia sanitária e ambiental não é feita para hoje, é feita para várias décadas e se torna diferente de muitos outros projetos, mas para mim se calhar o componente mais importante da sustentabilidade e que é menos falado é que a sustentabilidade não é fazer coisas para nós, é fazer coisas para os outros. Portanto, uma instituição sustentável não é uma instituição que investe em si, que procura os seus processos, é uma instituição que trabalha e que serve para os outros. E portanto eu acho que com os nossos colegas pós-trans nós vamos discutir deste tema, tentámos organizar esta sessão para ter algum dinamismo no fim, para aproveitarem a capacidade de poderem conversar com os nossos colegas e portanto vamos ter uma primeira parte que são quatro apresentações de 15 minutos, muito breves, e vamos ter uma segunda parte que nos vamos convidar a pôr questões, dúvidas e entrarmos em diálogo, porque esta é uma área muito multidisciplinar e muito inclusiva, ou seja, todos temos alguma coisa a dizer e todos temos a aprender com as experiências uns dos outros. A mesa não é grande, isso é visível, também não é muito confortável para olhar para o lado, portanto eu ia convidar os nossos palestrantes a sentarem-se na primeira fila e íamos fazendo, íamos chamando à medida que as apresentações forem decorrer. Nossa primeira palestra vai ser do professor José Saldanha Matos, que é claramente conhecido de todos, mas mesmo assim eu vou arriscar a fazer uma apresentação naturalmente curta. O professor José Saldanha Matos é professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, foi membro do Governing Board e do Scientific Committee da antiga IWA, foi membro do Council Management Committee e presidente da European Water Association, foi vice-presidente e presidente da APESB, membro do Conselho Nacional da Água, que é um órgão de aconselhamento do Ministro do Ambiente, foi co-fundador e presidente da Sewer Systems and Process e da IAWR Joint Commission Urban Drainage, dois grupos de trabalho que são importantes na área da drenagem, é autor de mais de 250 artigos e comunicações científicas, 300 estudos e projetos no domínio da engenharia sanitária e ambiental. Inclui a criação e consolidação de consórcios multimunicipais de abastecimento de água, de acionamento em Portugal e fez também consultoria para o Uzebequistão, Cazaquistão, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos, enfim, cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimento também os participantes nesta sessão. Enfim, aqui há um par de dias, quando falava com o moderador, aqui com o Paulo Ramizio, eu desafiava-me a falar do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do plano geral, mas com elementos concretos. Pronto, e eu, sabe, estas pessoas, eu, enfim, dou aulas há muito tempo e nós, docentos, somos muito bons a informar, a dar informação, mas somos maus a comunicar, quer dizer, mensagens. E eu agora vou aqui tentar, tenho muitos slides, por isso há muita informação e depois, quem inteira com certeza pode-se partilhar esta informação nos slides, mas eu vou saltar muitos desses slides, eles ficam lá, estão lá, mas os 15 minutos obrigam-me a tentar só enviar mensagens. Mas, enfim, os slides estão aqui. E porquê tanta informação? Porque eu vou tentar falar de Rená Giordana, vou falar de um plano relativamente recente, que é o plano de Rená Giordana da cidade de Lisboa, onde eu tive o gosto de ser responsável de participar, que foi feito em, que foi comportado em 2016, mas agora é que estão-se a fazer as intervenções, e vou falar também, até porque falamos de ciclo de andar, vou falar do plano estratégico de revitalização da cidade de Lisboa, esse mais recente, foi 2019, 2020, um pouco na linha de Lisboa, que foi a capital europeia do ambiente, em 2020, e uma das iniciativas que teve foi esse plano estratégico, quer dizer, um plano estratégico de revitalização, à escala da cidade, não é à escala de cada etário, de cada etário, de cada estação, mas é à escala da cidade, como é que pode fazer um plano em que as três estações de tratamento são as três origens de água, para cobrir 100% das necessidades de água que não voltava na cidade. Pronto, e eu vou tentar fazer esta ligação. Por isso, uma introdução, depois vou falar de dois planos e depois considerações finais. Por isso, este plano, como disse, 2015-2016, quando se fala em internagem urbana, isto seja nas cidades brasileiras, seja em cidades portuguesas, sem territórios, nós podemos sempre ter uma estratégia de mitigação, e para mim estratégia é um conjunto de medidas, as medidas são coisas pontuais, um conjunto de medidas são uma estratégia, nós podemos ter estratégias de mitigação, quer dizer, no fundo, baseadas em reserva e infiltração e tipicamente descentralizadas. São aquilo que os ingleses chamam o source control, control na origem, a gente quer dominar, quer reduzir calcares. Então, temos aquelas soluções verdes, nature-based solution, NDS, soluções baseadas na OSDS, soluções baseadas na natureza, que são tipicamente descentralizadas e há vários exemplos, os poços de infiltração, as ponte de cheio espiritual, os biófilos, os ponte de esternantes, as ponte de vestidas, os telhados e paredes vazias, que é a base do sponge city, do chinês, o sponge city, o parque alagável, aquele parque que enche de água, quando vem a chovada, e depois passa a chovada e a pessoa pode continuar lá a jogar futebol, tem muito uso, e depois, quando há falta de água, vai-se buscar o equipo, por isso este conceito é um pouco este, mitigação. Depois há um outro conceito, que é a adaptação. A adaptação quer dizer que nós confrontamos que estes caudais não podem deixar de aparecer, para a construção de climática, e então nós temos que nos adaptar a estes caudais. O quê? Perforçando o coletor, fazendo contar o coletor no metro, portanto, um metro e meio, ou coletor de dois metros, ou fazendo outro tipo de solução, que não é à custa da reforça, mas é à custa de desvio, ou com túneis, ou chamar coletor de expressão de bem encosta, que também é uma solução, que se utilizou em desboio, utilizou-se em água e em muitos outros estilos aqui de Portugal, ou soluções de reservatório também, são soluções estruturantes. E por isso, e em casos extremos, pode haver mesmo sistemas de bombagem. Em casos extremos, nós não temos muitos casos destes em Portugal, mas há alguns casos, a nível de projeto, nação de terra, e a nível de construção mesmo, Caparica, de zonas muito pequenas, sujeitas ao nível do mar, sob o nível do mar, e não há capacidade de tirar água cá fora. Só com bombagem. Mas são situações especiais, como na Holanda, não é? Dois terços da Holanda, está abaixo do nível do mar, e eles não têm inundações. Há muito tempo não têm inundações significativas. É bombagem. Vou-me cá para fora. Mas só em casos especiais. Por isso, nós temos soluções centralizadas, soluções centralizadas, soluções físicas, mas também não físicas, porque essas soluções físicas, estruturantes, não é? De coletores, de aumentar a capacidade, só tem sentido se ao mesmo tempo haver um conjunto de capacitação dos técnicos, para gerir, de forma inteligente das infraestruturas, sensibilização da população, porque as pessoas só aderem ou compreendem. Se não compreenderem, não aderem. E a gente sabe que há outros setores que são muito importantes para a granagem urbana, por exemplo, os lixos. Se as pessoas não cuidarem bem dos lixos, se os lixos forem para os coletores, por isso há aqui uma interlação em que a população é muito importante. Por isso, a visimotorização é fundamental em sistemas, onde se gasta tanto dinheiro, terem visos, não é? Para? Vem um grande chovado, olha, não vai por este caminho, vai para o outro. É muito importante para evitar os efeitos. Lá está o Spon City e também o Otro White City, tudo é à volta dos mesmos conceitos, sabendo-se que normalmente a solução final junta tudo. A solução final são soluções híbridas, que têm parte de solução de base natural e parte de solução cinzenta, não é? Para... Mas tudo isso é apoiado em conhecimento. Hoje em dia há tantos sensores, tanta possibilidade de ter informação barata e há amigos normais que cagaram naquela informação e transformam em alguma coisa útil. Há modelos de simulação que é uma pena não se utilizar para se gastar menos dinheiro com os mesmos efeitos, não é? Pronto. Daí, portanto, é o que tem. Nós, enfim, os portugueses são, às vezes, uns estrangeiros, é que têm tido esta aventura de também ter muitos colegas estrangeiros. Quer dizer, eles acham que os portugueses dão pouco valor ao que se tem. E nas infraestruturas é igual. Lisboa, por exemplo, tem mil e quatrocentos quilómetros de coletor por baixo. Que se quisesse substituir tudo, tinha-se que pagar novecentos e cinquenta milhões deles. Não, se... Quer dizer, se alguém tiver novecentos e cinquenta milhões deles, é para tratar-lhe muito bem. Mete aquilo a vender no depósito. Ora, os ativos das cidades, normalmente, a gente deixa o chuveiro cedo quando aquilo devia ser tratado nas palminhas, para, em vez de durar trinta, quarenta, durar cinquenta, sessenta, setenta e tenta, não é? É um pouco a questão da lema alegre. Por isso, é muito importante a gente tratar como tratamos a nós próprios, não é? Nós que temos os nossos colestróis, não é? E os coletores também têm a gordura, o biológico, os sedimentos. É para as situações elevatórias, às vezes, enquanto falho, aquilo que precisam de se tratá-las, não é? Precisam de ir ao médico, não é? Felizmente, eles têm uma capacidade de reabilitação muito melhor, porque a nossa e podem ir durante, mas é uma coisa muito importante. Para se fazer qualquer coisa num sistema, a primeira coisa é conhecer o sistema. Acostar no conhecimento. E há muitos modelos, e no caso Lisboa, como havia dado alguns dados de sensores das águas externas, houve a possibilidade de calibrar os modelos e ver o que é que o que existe dá. Para aproveitar primeiro o que existe. E depois, e eu vou passar, porque tinha aqui uns filmes de modelos de simulação, que foi um pouco o que convenceu o Presidente da Câmara de Lisboa a ir para a frente com o plano, que foi para ver os filmes. Que é outra coisa importante nos filmes, é que os políticos são, os decisores são muito melhor convencidos com filmes do que com apresentações de IPPT. Aí eles começam até a acreditar nos professores, dizem, se acontece mesmo, acontece, vai estar a ver, podem ter sentido. E se a experiência deles foi que aquele evidente deu aquele resultado, começam a confiar. E então, já não se informam de gastar 140 milhões de euros ou 130, porque aí acreditam que aquilo é a solução. Por isso, muitas vezes, a completamento dos técnicos não passam a essa informação de forma adequada. A adrenagem não tem só uma solução, tem várias possíveis que foram ajustadas, por isso, uma muito com base em reservatórios, fazer reservatórios, para acomodar as chovadas e não ter problemas cá em baixo. E eram quase 250 mil metros com os reservatórios, que é importante, para resolver os problemas do ponto que é o período de torno que nós queríamos fazer a chovada, era preciso semear reservatórios para Lisboa. Essa solução, por exemplo, a Câmara não quis, porque era um impacto enormíssimo na cidade. Por baixo, não havia jardim que não ficasse com o reservatório e por baixo. Ou não havia método que não interferisse com o reservatório. E por isso, outra das soluções foi reforçar os coletores, que também tinha impacto social, e aquela solução que acabou por ser escolhida foi a solução túnel. Ou seja, agarrar as libeiras lá de cima e desviá-las e para eles não descarregarem as zonas em baixo, porque as zonas em baixo são planas, estão sujeitas à maré e é onde se concentra os grandes caudais, quando existe praia mar e existe perseguição intensa. Então não há como desviar e deixar diretamente para o teste. Pronto. Isto, a linha amarela, é um túnel que atravessa Lisboa, são dois túneis, mas este é o maior e atravessa Lisboa lado a lado. No caminho, no caminho, este túnel que está ali em baixo, passa por baixo do metro, mas recolhe a água por poços de 20 metros, é o que tem que ter, só poços que foram ajudados em modelo reduzido, recolhe a água e intercepta, de forma a essa água não continuar passando, basicamente. Este é o princípio do túnel. É óbvio que a cultura ela encandeia um bocadinho, porque além dos túneis, é certo, é um plano híbrido, tem reforço de coletores, tem soluções de controle da origem, as bacias de aberturação, tem reabilitação de coletores, tem intervenções que são criadas de caras localizadas em câmaras em que os coletores chocam 90 graus, tem coisas tão simples como os sumidores e sarjetas que eu passei, porque viu-se que há muitas avenidas de Lisboa, como a avenida Valigordávolo, em que coletou por baixo porque tinha vazio e havia mudação cá em cima, a água não entrava. É uma coisa tão simples como os sumidores e sarjetas, não é? É preciso reforçar sarjetas e sumidores numa série de ciclos, não é? E, obviamente, também medidas não físicas, de aquisição de informação, de saber tudo, sem ser, tem que ver. Havia um período, um tempo de 10 anos, que eu disse 10%, mas é muito importante esse conhecimento, monitorização e vício, que não foi implementado, há um plano, mas não foi implementado, e ter sensores para avisar, tem sido estratégicos, formação e capacitação. Isto é informação barata, não é? Deslocalização de estruturas, quer dizer, num sítio que está muito mal, vamos tirar de lá e está orando, não pode ficar aqui, não é? E depois manter a mente aberta a oportunidades, também é muito importante. Quando se faz uma coisa, às vezes há oportunidades para fazer outras, não é? O túnel, obviamente que este túnel, há preocupações de qualidade também, não é só quantidade, e por isso, quando o túnel se inicia, vai, e isto é uma coisa que eu acho, não sei se no Brasil tem, vai-se fazer uma chamada de bacia, está-se a fazer uma bacia de expulsão. Mesmo as águas pluviais são poluentes, e tem esgoto de mestre, e tem um sistema unitário, por isso o túnel até 6,6 metros de cultura continua a caitar, quando começa a chover muito ele transborda e vai para esta grande bacia, que é uma bacia de cantação, que em cima no cruamento tem micro-tamizadores. Para ter certeza que a água é descarregada ali no pé, na zona de terminal dos cruzeiros, essa água não tem sobrenadantes e tem, do ponto de vista de qualidade, mais ou menos garantida, até um certo trabalho, não é? E por isso tem um poço de grosso, tem tamizadores, tem uma bacia também, que é uma preocupação muito feia também. E por isso, enfim, isto são as câmaras de queda e depois descarrega tudo isso com preocupações, descarrega muscular. Quando descarrega muscular por uma velocidade para não interferir nos navios, a velocidade não pode ser sofrida a 2 metros por segundo, e por isso tem que abrir mão na única secção, passa a ser uma coisa de 20 metros por 2, o túnel é uma espécie de metro, com 5 metros e meio de ano, e depois descarrega. Claro que neste percurso há muita aventura tem que passar por baixo do metro, quase por lá, passou por cima da Muralha Fernandina, que foi uma oportunidade, porque ninguém sabia, a Muralha Fernandina é do século XV, sabia-se que existia, mas não sabia onde, e foi, quando se fez o celular, descobriu-se a Muralha Fernandina, por isso os curadores ficaram todos contentes, e vai até no museu, por isso há uma série de oportunidades que aparecem. Também há uma oportunidade, e por isso aqui ligam-se os dois planos, de levar o influente da etapa de Alcântara, que está próximo da entrada, a vários sítios da cidade de Portugal, porque o túnel tem uma meia-cama, e nessa meia-cana pode ir utilities, pode ir cabos de comunicação, cabos de eletricidade, e a conduta de reutilização pode meter a água e vai nos sítios da cidade do influente, chegar até lá pela estrada era um problema, e assim vai para o túnel, sobe, e já pode a dois de ser vários jardins e várias lavagens para os pavimentos, pode ir a partir desses pontos de água. E o jardim do lado certo, que é muito grande, que tem grandes necessidades, índices, também pode ser exercido com o efeito de reutilizar a etapa de Alcântara. Por isso, há uma série de oportunidades que aparecem quando se fazem estudos desse tipo, e normalmente quando se inicia os estudos não se sabe, pois no caminho consegue-se. O plano estratégico da radicalização, vou passar muito rápido, nós estamos numa seca imensa, desde o início do ano, e obviamente o que puxa pela radicalização é o stress simples. O plano estratégico, como disse, é mais recente, é 2019, 2020, o plano estratégico de reutilização da água para Lisboa, e a ideia é, aquelas três etas, do ponto de vista de um dado, dá para Lisboa. Não para as pontas, mas isso é preciso reservatório, por isso o plano, o que é que faz o plano estratégico? Agarra nas três origens da água, que são as três etas, estações de tratamento de esgoto, as três, faz um sistema de adoção, um sistema de bombagem e um sistema de reservatórios, para toda a cidade poder dispor deste tipo de fluente. Isto é o nível do plano estratégico. Obviamente que desde o plano estratégico, há concretização das obras, já foram feitas algumas, mas vai um longo caminho e por isso tem um plano. Mas a ideia é basicamente ter os benefícios económicos, sociais e ambientais decorrentes de uma nova alternativa de água para a cidade, não precisa de um castelo de boda, 150 km de distância de Lisboa. Enfim, e depois eu vou saltar, porque os usos vocês já sabem, é uso não potáveis, mas dá para a regra dos pratos verdes, para a limpeza de redes coletores, das estradas, para o enfecimento industrial no Ikea, há uma série de oportunidades que se criam. O problema não é a quantidade, o problema é que é a qualidade, é manter a qualidade. Enfim, isto é, alguns de vocês já estiveram na etapa autêntica e tem esta imagem do Brilho Rufo. Os consumos, nós tínhamos clara informação toda dos consumos que existiam, daquilo que era necessário, e depois o sistema, foi como se fosse um sistema de águas. Os critérios é igual aos dados, porque é o dimensionamento, a pressão mínima, a pressão máxima, a velocidade. Por isso quem faz, quem tem trabalhado no Epanet, faz isso muito facilmente e adapta esse conhecimento. Isto quer dizer que a cidade depois tem um conjunto de infraestruturas, com investimento de 16 milhões, investimento não estou a contar nem com o tratamento de afinação, nem com depois a redistribuição da rega própria. Mas as adutoras, as adutoras, os reservatórios e as estações elevatórias, são esses 16 milhões que têm vindo a ser concretizados. Por isso já falamos sobre o sistema, cada um com o seu domínio, enfim, o preço. Muita coisa já está feita, muita coisa já está feita, do ponto de vista de regularização, incluindo esta garrafinha que vocês veem, que alguns de vocês já provaram vira, aquela cerveja com aquele travezinho, qualquer coisa que vem dentro de nós, não é? Mas este é um processo que está ainda em desenvolvimento, no Parque das Nações, tudo isto já está previsto, já tem uma licença, que foi difícil de utilizar, uma licença de utilização e uma licença de processão para esse efeito. Enfim, já sabe, é a tal cerveja profissional. Por isso, considerações finais. Este flanco, a água mais, enfim, hoje em dia já não, enfim, sempre que me engano, falo nem a tarde da Alcântara, poder falar na fábrica da água da Alcântara, não é? Mas com um conjunto de infraestruturas típicas, os tais 12 reservatórios, os 16 sistemas hidratórios e estes 55 quilómetros de adutoras, nós podemos meter este tipo de fluente, esta riqueza, este vai por outro, em vários pontos da cidade. É importante também perceber que o plano de jornal de armagem e o plano de naturalização têm estas internações, não é? E quando se pensa numa coisa, o túnel serve também de transporte para vários locais da cidade, com interferência mínima à superfície, que são distâncias, e também quando se fez esse trabalho, se percebeu-se que entre a zona de captação e a etapa de Alcântara, há ali uma diferença de 20 e tal metros que pode ser usada para a produção de energia. Uma coisa que não tem pressão. Por isso há uma série de fatores que, enfim, podem ser aproveitados e que resultam de a pessoa pensar nas soluções com uma mente relativamente aberta. As origens alternativas de água, tal como esta, à escala da cidade, não é à escala da estação de tratamento de água, é à escala da cidade, torna a cidade de Lisboa mais sustentável, mais saliente, melhor adaptada a cenários extremos de alterações climáticas. Estas coisas, às vezes, para o cenário normal, não têm grande importância, mas em crise, este tipo de solução pode ser a diferença entre haver muitos, muitos problemas ou ultrapassar-se o problema. Para isso, existe muita informação na universidade, nas unidades de investigação, muita informação nas entidades setoras, na ADP e nos outros, e o que é importante é partilhar como o que estamos a fazer agora entre os nossos irmãos brasileiros e os colegas portugueses. Muito obrigado. Nós vamos trocar a ordem do próximo palestrante, era o doutor José Ricardo Brito, mas eu penso que ainda não temos a apresentação no computador, portanto, para dar tempo vamos passar, então... Já tem? Então, nesse caso, convidá-lo, por favor. Portanto, vamos... A próxima apresentação vai ser do doutor José Ricardo Brito, que é secretário de Estado do Ambiente e da Sustentabilidade do Rio de Janeiro, é jurista de formação, tem já atuado como secretário de Esporte, Lazer e Juventude, órgão que também desempenhou as funções do chefe de gabinete, foi também presidente da Superintendência de Esportes do Estado do Rio de Janeiro e consultor especial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, portanto, dos casos portugueses vamos passar para o Brasil, mais propriamente do Rio de Janeiro e dos planos vamos passar para as dificuldades inerentes à gestão, que causam sempre problemas muito reais e muito prementes, neste caso no Rio de Janeiro, e com uma coisa que é particularmente cara nesta altura, que são os eventos extremos, que são coisas para as quais temos de dar resposta, mas que nunca temos aviso e nem sabemos qual é a solução que podemos dar. Qual que é seu? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje nesse evento tão importante para as nossas questões sanitárias e ambientais. Em nome da Aves, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, gostaria de agradecer o convite à Universidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da experiência do nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu estou secretário do Estado do Rio de Janeiro do Ambiente de Sustentabilidade, estamos trabalhando bastante nos últimos anos, principalmente, na questão sanitária e ambiental, as últimas ações que tivemos no Estado do Rio de Janeiro de concessão de saneamento, abastecimento de água, e visitamos, nesses últimos três dias, a água de Portugal, que tivemos excelentes feedbacks positivos e ficamos bastante surpresos. Não, surpresos é quando a gente não espera. Ficamos bastante impressionados positivamente da maneira que Portugal tem tratado o seu sistema de água, suas fábricas de água aqui em Portugal, e com certeza é um grande exemplo, não só para nós no Brasil, mas para o mundo inteiro. Assinamos, antes e ontem, um acordo de cooperação técnica entre a Águas de Portugal, o Comitê de Bacia do Guandu, que é um importante manancial nosso, o Estado do Rio de Janeiro, e a Secretaria do Estado do Ambiente, para trocar informações, trocar experiências. Eu acho que esse é o objetivo, não só dessa cooperação técnica, mas também desse seminário, trocar as experiências e as maneiras que temos tratado na prática as questões ambientais. Não sou acadêmico, estou aqui na academia, não sou acadêmico, estou mais para ouvir do que para falar, mas trago aqui um pouco das nossas experiências práticas no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na questão da gestão de eventos extremos, que passa pelo nosso vetor de segurança hídrica. Um dos pontos da nossa gestão, dos principais pontos, foi a questão da segurança hídrica, que é tratada de maneira ampla no nosso Estado do Rio de Janeiro, abarcando a qualidade ambiental, segurança hídrica e a mitigação e adaptações climáticas para a gestão de eventos extremos. Lançamos recentemente no Estado o Programa Estadual de Segurança Hídrica, pois identificamos, quando chegamos, uma série de ações e objetivos, ações políticas públicas de maneiras isoladas. Então, entendemos a necessidade de compilarmos todas essas informações, todas essas ações de políticas públicas e ambientais, em um grande programa, que se tornou o Programa Estadual de Segurança Hídrica. O primeiro Programa Estadual de Segurança Hídrica, precisado por aumentar a integração e a gestão dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro, com objetivos, ações e práticas para que a gente possa atuar na questão da segurança hídrica. O Programa de Segurança Hídrica é praticamente baseado em quatro vetores, quatro principais vetores. O primeiro vetor de planejamento, que é um vetor mais estratégico, é um vetor de que maneira vamos agir para que possamos alcançar a segurança hídrica do Estado. O vetor de aprimoramento da gestão e gerenciamento das ações e das políticas públicas ambientais no Estado do Rio de Janeiro, que, consequentemente, vai acabar gerando um segundo fator, que é a oferta hídrica. Uma oferta hídrica não só quantitativa, mas uma oferta hídrica que é também qualitativa, porque é o que expresamos no Estado do Rio de Janeiro. Um outro vetor bastante importante é o vetor da qualidade ambiental. Tratamos das conservações ambientais e controle da poluição em nossos recursos hídricos. estamos aprimorando, vimos esses dias em Portugal. Temos muito o que avançar ainda, mas estamos aqui justamente para beber literalmente dessa fonte e conseguir avançar nessas políticas públicas de controle ambiental e controle da poluição hídrica. E, por último, o risco dos riscos associados à água, que é o que acaba trazendo o motivo do nosso debate aqui hoje, que é... Obrigado. São motivos práticos à gestão de eventos extremos. São riscos associados, acabam trazendo com as inundações, as secas e os acidentes relacionados aos nossos corpos hídricos. A gestão dos nossos eventos extremos é tratada pela gente em dois momentos. Um primeiro momento, um momento preventivo, é um momento que a gente... As ações e políticas para que a gente possa prevenir esses eventos extremos ambientais. E um segundo momento, momento pós-evento extremo, que é um evento que a gente... Maneira que a gente possa atuar para que não aconteça novamente isso. De certa vez, a gente foi fazer uma apresentação e me falaram que a gente deveria só focar na questão preventiva. Mas só que, óbvio que o nosso principal foco é a questão preventiva. Mas, infelizmente, a gente tem que levar em consideração que o evento extremo vai acontecer. E a gente tem que saber o que tratar de uma maneira posterior a esses eventos extremos. O nosso grande case nesse ano que a gente teve, infelizmente, foi o caso da cidade de Petrópolis, a nossa cidade imperial, o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, fazendo só uma apanhada aqui para quem não conhece, é a cidade que a família real portuguesa foi para o Brasil onde se instalou, etimologicamente falando, cidade de Petrópolis, fundada por Dom Pedro. E foi um grande case do estudo do que foi feito, quais foram as ações que foram realizadas ali que acabaram ocasionando nesse grande evento extremo ambiental. Um dos grandes eventos extremos ambientais vem lá da época de Dom Pedro, em 1822, identificado, o professor da FNJ conhecendo comigo há pouco tempo, ele identificou que Dom Pedro, quando estava indo para Petrópolis, no Caminho do Ouro, ele se encantou por Petrópolis, ele estava indo para Minas Gerais, se voltou por Petrópolis, e decidiu criar ali a fazenda imperial do Córrego Seco. O Córrego Seco é um dos principais corpos hídricos que cortam a cidade. E para a instalação do Palácio Imperial português, ali nessa cidade, a primeira intervenção de Dom Pedro foi mudar o curso do Rio, do Córrego Seco. E, consequentemente, hoje, foi um dos principais corpos hídricos que inundaram e acabaram causando grande morte da população de centenas de pessoas, infelizmente, na população do estado de Petrópolis. Então, esse foi um dos principais eventos extremos que aconteceram esse ano, recentemente. E o estudo, a análise que a gente fez desse caso, desse infeliz de trágico caso, foi justamente isso. O professor Alvide mostrou a foto. Em logo, ele mostrou, olha, essa foto aqui é a foto de 1990, um período recente. E essa daqui, agora, Petrópolis, como está agora. Em 1990, as impostas também tomadas pela cobertura florestal e vegetal. Em 1990, casas e ruas concretadas diretamente. Professor, a explicação é simples, drenagem. Quando você tem a cobertura florestal, a água da chuva cai, ela é amortecida pela folha, escorre pelo caule, escorre pelo tronco, cai em um solo e vai conseguir fazer a drenagem em uma velocidade quase zero da água que caiu do céu. Quando você não tem, você tem uma casa. Ela cai naquela velocidade, não tem anteparo, ela é energia cinética, ela ganha velocidade e vai desaguar tudo no centro da cidade de Petrópolis, ocasionando aquilo. Segundo um outro fator, a cidade foi preparada, a cidade de Petrópolis foi uma das primeiras cidades projetadas brasileiras, mas foi projetada para o período imperial. Viviam, na época de 1870, cerca de 30 mil pessoas para acomodar a família real e as pessoas que viviam ao seu entorno. Hoje, Petrópolis tem cerca de 300 mil habitantes, mas com a mesma questão de infraestrutura de 1800. Esse foi um outro segundo grande problemático que a gente precisou enfrentar, precisou entender para fazer as nossas ações de infraestrutura. E aqui, avançando um pouco da gente, começamos a entender por que a cobertura dele é tão importante. Mata Atlântica é o nosso bioma principal no estado do Rio de Janeiro. O bioma da Mata Atlântica, com certeza, os senhores já devem ter visto quem foi ao Rio de Janeiro, ou por foto, o bioma da Mata Atlântica nós temos a cereja do bolo da nossa principal unidade de conservação do bioma da Mata Atlântica, que é a cloresta da Tijuca, a maior cloresta urbana do mundo, é a estátua do Cristo Redentor. O Cristo Redentor hoje está dentro da unidade de conservação do bioma da Mata Atlântica. E por isso a gente entendeu, com base a todos esses fatores que conseguimos levantar de estudo, entendemos que a preservação e a conservação ambiental é um dos grandes fatores, uma das grandes principais tomadas de decisões para que a gente consiga fazer essa possibilidade de drenagem. Um dos grandes programas hoje que temos realizado no estado do Rio de Janeiro é o programa de monitoramento, olho no verde, e o programa de restauração florestal, que são as florestas da manhã. O programa florestas da manhã é um programa de restauração florestal que serão investidos 500 milhões de reais para a restauração de cerca de 500 mil hectares de Mata Atlântica nativa no estado do Rio de Janeiro. É um grande projeto florestal da manhã, o maior projeto de reflorestamento no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e estamos realizando agora um dos grandes ações de mitigação a esses eventos extremos. Olho no Verde é um programa de monitoramento, programa de monitoramento satélite, acompanhado de imagens, que são tiradas diariamente e sobrepostas umas sobre as outras para entender, que identificam áreas de degradação ambiental. Essas áreas de degradação ambiental, de maneira que vão aumentando, criam alertas para que as agências fiscalizatórias vão até o terreno e entendam por que está tendo essa degradação ambiental. Então, essa é uma maneira de monitoramento e controle da biodiversidade do nosso Rio de Janeiro. Um outro grande programa de mitigação a esses eventos extremos foi recentemente a concessão do serviço de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. O serviço de saneamento básico está propiciando investimento cerca de R$ 32 bilhões no estado do Rio de Janeiro, que vai proporcionar o maior programa ambiental já feito na história do Brasil. Estamos realizando um pioneirismo no estado do Rio de Janeiro, que vai ser investido cerca de R$ 2,9 bilhões para a despoluição da Bacia do Bandu, que é um importante manancial nosso, que abastece cerca de 80% da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e R$ 2,6 bilhões para a despoluição da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é a nossa porta de entrada no estado do Rio de Janeiro, é o nosso principal, como se fosse aqui para Lisboa, o Rio Tejo, aquela entrada da cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Esse é um sonho de muitos anos da Baía de Guanabara. A Baía quase morta hoje, ambientalmente falando. E agora, graças a esses investimentos da concessão do saneamento, conseguiremos investir esse montante de dinheiro para que a gente, e nos próximos anos, com certeza a gente vai ter uma Baía de Guanabara totalmente descolida, que é a nossa meta para esses próximos anos. Outras ações de mitigação bastante importantes é a ação do LIMPA-RI, é um programa de desastoramento e manutenção dos nossos corpos hídricos, que só em 2022 já foram tirados cerca de 3 mil metros públicos de sedimentos dentro dos corpos hídricos. Então, uma ação mitigadora desses eventos, que ela proporciona a melhor drenagem dos rios, dos corpos hídricos, para que possa, que impeça o transbordamento desses rios e o controle de estrelas. Entendendo justamente que não trata, o papel do Estado, o papel do governo do Estado, a gente entendeu que é um papel, não só um papel imperioso ali do Estado, de falar que a população não pode fazer isso, a população não pode fazer aquilo, a população não pode fazer isso. A gente decidiu educar a população. Por que você não pode fazer isso e por que você tem que fazer isso? Lançamos aqui o Ambiente Jovem, o maior programa de educação já feito na história do Brasil. Serão abarcados 6 mil jovens nessa primeira fase, jovens de 16 a 24 anos, eles receberão bolsas de 200 reais mensais para que expulsem oficinas, que eles sejam agentes multiplicadores dentro desses comunidades, dentro dos locais em que eles vivem. Então, eles vão ser novos agentes multiplicadores, passando para as pessoas boas práticas dentro das suas comunidades, dentro das cidades em que eles estão vivendo. Serão abarcados aproximadamente 120 núcleos por todo o Estado do Rio de Janeiro e nessa primeira fase esperamos que seja atendido cerca de 6 mil jovens para a próxima fase a gente conseguir abarcar todo o Estado do Rio de Janeiro. E aqui, por último, da nossa fala, é o tema da Rio 2030. Esse ano, em 2022, como todos nós sabemos, comemoramos 50 anos da Estocolmo 50 e 30 anos da nossa Rio 92. A Rio 92, orgulhosamente, foi a primeira conferência mundial em que os chefes de 168 chefes de Estado sentaram-se pela primeira vez à mesa para discutir a sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro e discutir não só dar aquele pontapé inicial que foi feito em Estocolmo, mas começar a colocar em prática essas ações. Então, esse ano, comemoramos 30 anos da realização da ECO 92 e o governador do Estado do Rio de Janeiro recentemente editou o decreto declarando 2022 o Ano Internacional de Desenvolvimento Sustentável no Estado do Rio de Janeiro. Estamos no Ano Internacional de Desenvolvimento Sustentável e vamos começar a fazer o pontapé inicial desse programa da Rio 2030. É um programa para oito anos, para que até 2030 a gente alcance 169 metas estabelecidas pelo Estado para que a gente consiga todas essas 169 metas baseadas nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para que a gente consiga alcançar de maneira plena a sustentabilidade do Rio de Janeiro. Faço aqui o convite a todos presentes aqui a partir do dia 9 de julho que iniciaremos a conferência da Rio 2030, a Global Experience, que será realizada no Rio de Janeiro, na Mariana Glória, onde o chefe de Estado, sociedade civil, iniciativa privada se sentará novamente 30 anos após a 92 para continuar discutindo práticas sustentáveis e de que maneiras a gente pode evoluir no desenvolvimento sustentável não só do Estado do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas também no desenvolvimento sustentável e ambientalmente falando, global. Então, acho que assim como esse evento aqui, é muito importante a participação de outros órgãos, de outras entidades, outros países, justamente para essa troca de experiência. Esse vai ser um dos principais objetivos da Global, que vai ocorrer agora. Quem não puder, obviamente, estar muito cima, estar presente, presencialmente, será transmitido telepresencial, então a gente pode compartilhar aqui todos os dados, junto com o José Ivan, com a Aves, aqui, vai compartilhar para vocês. E esperamos todos no Rio de Janeiro, para que a gente possa, 30 anos após a ECO 92, poder discutir novamente o desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro. É isso, mais ou menos, o que eu tinha para falar. Estou aqui mais para ouvir, como disse, inicialmente. Agradecer demais o convite de estar aqui hoje. E como diz a mostra da Rio 2030, é hora de abrir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer partilhar a vossa experiência. Eu diria que não vamos entrar em discussão, mas para abrir o compasso do próximo orador, eu diria já que podemos resumir alguma coisa destas duas primeiras apresentações. É que nós podemos gerir muito conhecimento e muita técnica, mas se não a conseguimos levar a compadermar o político a abraço, ela não se torna efetiva às populações. E, portanto, é muito importante estes casos em que peguem conhecimento e o leva efetivamente às populações. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Vamos continuar do lado do Atlântico. Chamava o engenheiro Fernando Gomes da Silva, que vem em representação da Acropolo, e que eu vou passar a apresentar. O engenheiro Fernando Gomes da Silva exerceu cargos e funções na Sabesp, como conhecem, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ao longo de mais de três décadas, mais propriamente 31 anos. Foi secretário adjunto da Habitação do Estado de São Paulo, diretor de Gestão e Administração Financeiro da ESP Trans, da Ródia Indústrias Químicas e Textas e da Promom Engenharia. Do planeamento e da gestão, vamos passar para novas soluções e tecnologia, que são postas ao nosso serviço, e vamos apresentar um caso pioneiro, que ainda é pioneiro, que ainda é pioneiro, da Acropolo na região metropolitana de São Paulo. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui em Portugal. É a primeira vez que eu participe do Cílio Beza, e estou vendo que o nível das apresentações e o nível dos temas abordados é realmente importante. Agradeço o convite da Aves e o Josivan, que é uma oportunidade mesmo para apresentar uma provocação no início e depois, ao final, um pequeno vídeo de cinco minutos, que, vamos chamar assim, é muito didático do ponto de vista de apresentar o processo. No início, eu tendo a apresentar a vocês que a solução de reúso tem que estar conectada numa situação real. Ele não é uma coisa que trabalha fora da realidade, trabalha dentro de uma realidade concreta, e dentro dessa realidade concreta, você tem que constituir um conjunto de articulações, de ações de interesse, de tal forma que você consiga chegar ao objetivo fim do empreendimento. Desculpa aí, Sérgio. Muito obrigado. Pegamos um vestriado no aeroporto do Brasil. O povo atrasou sete horas, aí. Eu não vou se recuperar. Muito bem. Vamos lá. Pedido que algumas coisas aqui vão repassar coisas que as pessoas conhecem, mas a contextualização de que água potável, água doce é realmente uma coisa muito rara, certo? 98% da água do mundo é salgada, sendo que 70% a forma de gelo, da água doce, 70% em gelo, 30% em água subterrânea, 0,3% em águas superficiais. Portanto, quando se fala em água e água para potabilização, nós estamos falando realmente de um produto muito escasso. Apesar de parecer que todo mundo, a água está presente, mas essa água específica realmente é uma necessidade rara. para contextualizar onde fica o nosso projeto, o nosso projeto fica no Brasil, na região metropolitana de São Paulo, que apresenta características de hídricas muito peculiares, parecidas com o semiárido brasileiro. Eu vou apresentar a vocês aqui, em cima de um mapa da região metropolitana, São Paulo está no centro dessa mancha urbana, essa região, nela reside 22 milhões de pessoas, basicamente a metade do estado de São Paulo, e dentro dessa região 22 milhões de pessoas, 12 milhões é a capital de São Paulo. Então, nós estamos falando aqui de uma região, numa bacia, está certo? Esta é uma unidade de planejamento, que é a região metropolitana de São Paulo. Em volta, nós temos o PCJ, nós temos os outros planos de bacia que fazem de risa com a unidade do alto PT. Os recursos hídricos. São Paulo foi instalado, em 1564, uma coisa parecida, uma aldeia indígena, com os catequistas portugueses, foi instalada na cabeceira desse recurso hídrico. Portanto, não se imaginava que, depois de 300, 400 anos, você acumulasse 22 milhões de pessoas na cabeceira dos rios. Os rios descem para a esquerda, certo? Esses rios não descem para o mar, eles descem para o interior do Brasil e indo chegar na Argentina. Portanto, esse fluxo, ele não se dá na direção do mar, ele se dá concentrado nessa bacia. Muito bem. O que a gente quer mostrar aqui, só como uma ilustração, é que essa bacia hoje, ela recebe, ela importa, os recursos hídricos de outra bacia, 33 metros cúbicos por segundo do sistema cantareiro, recebe 6,4 metros cúbicos de uma outra bacia que fica a 200 metros abaixo da topografia da região metropolitana, e uma outra de meio metro cúbico por segundo que vem da bacia do Guaratu, que a gente segura uma água que iria para o litoral. Muito bem. Então, aqui nós temos um primeiro número que seria que nós importamos quase 40 metros cúbicos por segundo de outras regiões. Esta aqui do cantareiro a mais de 100 quilômetros e esta do São Lourenço a menos de 200 metros de cota. Então, vocês imaginam a demanda de energia para fazer esse bombeamento aqui para o Planalto Paulista. E nós temos uma outorga há muitos anos de 21 metros cúbicos por segundo que a região do Planalto Paulista é obrigada a liberar 21 metros cúbicos por segundo para a Baixada Santista para fazer todo um processo primeiro de geração de energia na usina de Redbord e outra de fazer um afastamento da funhia salina nas indústrias ali do Guaratu. Então, nós importamos 39, 40 exportamos 21 e temos um déficit de quase 19 metros cúbicos por segundo. Vamos registrar primeiro esse número. Há um déficit hídrico nessa região de 20 metros cúbicos por segundo. Então, aqui eu destaco. Nós temos 10 sistemas produtores de água potável. O Cantareira é o principal, todos conhecem, 33 metros cúbicos, Baixo Coutinho 1, Alto Coutinho 1,2, o ABV 14, o São Lourenço 6,4, que me aparece aqui, Rio Grande 5,5, Alto P15, e Rio Claro 4. Então, nós temos uma produção de água regionalizada outorgada de, deixa eu ver se aparece aqui, uma água potável é outorgada para Sabresco de 80,2 metros cúbicos por segundo. E se trata hoje em São Paulo 29 metros cúbicos por segundo das cinco principais estações de tratamento de esgoto. E nós temos um potencial de tratamento de 1 metro cúbico por segundo no aquapó. Então, isso seria de lá o recurso hídrico importado, produzido naturalmente na bacia, a exportação para outras regiões, e aqui como se ver em meia a produção de água e o tratamento de esgoto. E mostrar que o reuso, pelo menos, já está em uma escala, está trabalhando na mesma escala de metro cúbico por segundo. O que a gente quer com esta apresentação, com esta demonstração, que há um déficit hídrico na bacia, portanto, a gente está trazendo o recurso hídrico longe de onde esse recurso é utilizado, e já temos um outorgado para produção de água suficiente para abastecer a essa população, esses 22 milhões de pessoas. Já temos uma produção de esgoto tratada da ordem de 29 metros por segundo, sendo que, desses 29 metros por segundo, um metro cúbico por segundo, até um metro cúbico por segundo, pode ser retrabalhado, pode ser reciclado no projeto aquapó, instalado hoje. o que nós queremos dizer com isso é que esse recurso hídrico do esgoto tratado tem que ser pensado e nós estamos defendendo a ideia de que esse recurso venha a ser utilizado na recarga desses próprios mananciais, que esse recurso não seja exportado através desse sistema hídrico para fora da região, e sim seja reutilizado, reciclado e recarregado dos mananciais, de tal forma que se passa realmente um passo na regularização da água nessa região. Então, essa é a provocação que a gente deixa, isso não está autorizado, não está autorizado, é alguma coisa que a gente quer lançar debate nesse meio acadêmico, de tal forma que isso tenha uma justificativa para que se defenda essa alternativa e não exportar esse recurso para fora da nossa região. Muito bem. vocês todos sabem que a região do projeto Acuapolo é na mesma ordem de grandeza da restrição hídrica do Nordeste brasileiro, nós estamos ali com 130 metros cúbicos por habitante ano, enquanto que a ONU recomenda, para ser um nível de regularidade, de 2.500 metros cúbicos por habitante ano. Então, a região onde o Acuapolo se instala é de alta restrição hídrica. todo mundo aqui conhece também a disputa e o conflito pelo uso da água, claro, o abastecimento público no primeiro, a indústria, depois há uma série de prioridades, mas a indústria, a geração de energia, a irrigação, o lazer, disputam esse recurso escasso. Então, o que um congresso como esse, um simpósio como esse, todos aqui estão à procura do que? De aumentar a disponibilidade hídrica. Já se falou bastante aqui da digestão, dos recursos hídricos. Claro que nessa gestão, a preservação de mananciais é uma coisa que precisa estar em primeiro plano, maxiliar, tratamento de esgoto para que não seja lançado esgoto e natura desses mananciais, a redução das perdas no sistema de distribuição que também é unânime e é a primeira atividade que a empresa de saneamento já é de fazer. Equipamentos de uso racional e metodologias que racionalizam o uso. Existem vários, inclusive, trabalhos que foram apresentados aqui nesse simpósio que tratam desse assunto. Medição individualizada, equipamentos, etc. E as novas fontes, e as novas fontes que incluiríamos a reciclagem da água como uma nova fonte para dar um outro tombo nesse recurso hídrico, aumentando, portanto, a disponibilidade hídrica. Então, para que um projeto desse tenha sucesso, e a gente torce para que isso ocorra, outros projetos semelhantes a nós, primeiro, haver a consciência de que estamos em uma mudança climática e o mundo no futuro não será igual ao passado. Segundo, tem que haver um cliente que, um cliente âncora, que no nosso caso é o polo petrofino, que é um cliente confiável que dê a possibilidade para se estruturar um negócio em torno dele. Tem que haver um esgoto tratado, claro, que é um esgoto para coletar o tratamento do esgoto, disponível esse efluente. A tecnologia é que todos sabem que é uma tecnologia dominada de produção do mal industrial segura, que atende a parâmetros de qualidade bastante avançada. E a estruturação do negócio de tal forma que ele possa, ele não dispute recursos como os recursos de saneamento que têm prioridade. O nosso cliente é o polo petrofino, que foi estabelecido em 54, ele fatura 3 bilhões de dólares por ano, 25 mil empregos diretos, alta demanda de água, dores e resferiamento e geração do apóstolo. Vou passar rapidinho o projeto do Apolo. Essa que eu considero uma parte importante, a estruturação do negócio, está certo? Foi constituída uma empresa por uma empresa pública, no caso a Sabesp, com 49%, uma empresa privada, no caso hoje a GS Lima, com 51%, portanto, é uma empresa privada que tem um conselho de administração, uma sociedade anônima, etc. Ela tem um cliente âncora, basicamente o polo petroquímico, tem um contrato de 42 anos, de fato, esses contratos de longo prazo não são coisas triviais que podem ser obtidas. Este contrato de 42 anos dá garantia para o empréstimo. Para o empréstimo de 18 anos, de cada 18 anos para amortizar um fundo de longo prazo, há uma taxa de terra mais 2,75%, que faz com que esse projeto tenha viabilidade econômica e financeira. e um fornecedor seguro do esgoto tratado, que é a Sabesp, que a gente tem com eles um contrato dos mesmos moldes que o contrato que a gente tem com o polo petroquímico. Disponibilidade do esgoto tratado, que vocês conhecem, a EFBC, a tecnologia, que vocês conhecem também, a retor biológico, a filtração e osmose, principalmente para a questão da como esse projeto está inserido numa bacia industrial, a gente recebe uma condutividade um pouco acima do que seria adequada para o polo petroquímico. Então, temos aqui os parâmetros de entrada, que são contratuais com a Sabesp, e os parâmetros do contrato que a gente tem com o polo petroquímico, e se a gente não atender esses requisitos, recebemos multa, redução do fator, regulamento, Muito bem, temos os clientes, uma doutora, uma doutora de 17 quilômetros, que gostaria mesmo de passar esse vídeo, porque ele faz um resumo da técnica do projeto muito interessante. Vou voltar a ver. Vários reconhecimentos sobre o projeto ao longo desses anos, e eu gostaria, se me permite, não sei o quanto eu atrasei, um videozinho de cinco minutos, se você puder fazer esse link, eu acho que vai ser interessante, porque a minha fala pode ter sido... também, não vou... eu acho que vai ser que vai ser muito companies to Obrigado. Obrigado. ...entre GS e Mimã... ...industrial e Sabesp viabiliza o projeto Aquapolo, um empreendimento pioneiro e inovador na América Latina e um dos maiores do mundo dedicados à produção de água de reuso para fins industriais. Na estação de tratamento de esgoto ABC, localizada na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul, é produzida através de uma estação de tratamento água de reuso para o polo petroquímico do ABC e para outras grandes empresas da região. O Aquapolo tem capacidade de fornecer até mil litros de água de reuso por segundo, permitindo que as indústrias deixem de consumir um volume de água potável suficiente para abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. Uma solução sustentável que, ao reciclar e reaproveitar o esgoto, atende à crescente demanda industrial, ao mesmo tempo em que preserva os escassos recursos hídricos da região. Com um projeto inovador, o Aquapolo produz água de reuso a partir do esgoto tratado pela estação de tratamento de esgoto ABC. Parte desse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, é captado de forma individual nos seis decantadores existentes e, por gravidade, levado até a estação elevatória de baixa carga, onde é bombeado para a unidade de tratamento preliminar, passando por filtros de discos com a função de reter sólidos com dimensões iguais ou superiores a 400 microns. O efluente filtrado é então direcionado ao TMBR, que consiste no tratamento por um reator biológico terciário, seguido de ultrafiltração. Na fase de tratamento biológico, ocorre remoção de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, através de processos anóxicos e aeróbicos. Em seguida, o efluente é bombeado para os módulos de membranas de ultrafiltração. Essas membranas com poros de 0,05 microns são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Em intervalos constantes, ocorrem os processos de retrolavagem e limpeza química, responsáveis pela conservação e manutenção dos módulos. O líquido permeado do TMBR tem sua qualidade monitorada, através de medidores online. Quando a qualidade não atender aos parâmetros exigidos pelo polo, será utilizado o processo de osmose reversa. A desinfecção é efetuada ao final de todo o processo, com a aplicação de dióxido de cloro. Nesse momento, a água de reuso é bombeada pela estação elevatória de alta carga até o polo petroquímico, chegando também aos outros clientes da região. Visando prevenir eventuais interrupções e corrigir possíveis ajustes de qualidade da água, o Aquapolo concebeu tanques de armazenamento com capacidade para 70 mil metros cúbicos, atendendo às exigências do cliente quanto à qualidade e volume constante. Após a transformação dos efluentes, a água produzida percorre 17 quilômetros de adutora, abastecendo os clientes do Aquapolo, até chegar a Mauá, onde, por meio de uma torre de equilíbrio, é distribuída de forma constante e segura às diversas empresas que compõem o polo petroquímico do ABC. Preservando os recursos hídricos, o Aquapolo garante a permanência e sustentabilidade do polo petroquímico do ABC. Além de proporcionar condições de crescimento e expansão ao comércio e indústrias da região, com o fornecimento de água de qualidade. O Aquapolo é um dos pioneiros na crescente tendência de reuso de efluentes. Uma tecnologia que hoje, além de fins industriais, também é utilizada para a produção de água potável em países localizados em regiões com disponibilidade hídrica muito restrita. O uso inteligente da água é sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade. Aquapolo. Transformar para perpetuar. É possível. Muito obrigado. Vamos voltar a Portugal. Convidava a engenheira Sandra Jorge. Obrigado. Estavam concorrendo para o meu trabalho. Despedido na cena. É uma resposta para conhecer. Vou passar a apresentar a engenheira Sandra Jorge, que é Mestra em Engenharia e Ambiente. Já ocupou diferentes cargos de gestão na valorização e gestão de águas residuais, incluindo a responsabilidade por motorização e controle de processos diretamente de EPAR, coordenação de centros operacionais, responsável pelo abastecimento de água a vários municípios, e desde setembro de 2000 acumula as funções de responsável da área de investigação, desenvolvimento e inovação da empresa Águas do Centro Litoral, que é aqui no centro do país. Tem ainda colaborado com as Águas de Portugal Internacional em projetos na Tunísia, no aproveitamento e reciclagem de águas, na gestão de lambas, que é um problema bastante caro. Desde 2012, colaborou também em projetos de investigação na área dos poluentes emergentes, onde eu, de resto, uma palestra no último Enasmo, e o título vai ser Os desafios das entidades gestoras, as preocupações emergentes e as inquietações de sempre. Eu acho que este é um tema muito atual, porque este setor vive num permanente aumento da responsabilidade e continua a garantir, qualquer que seja a circunstância, continua a garantir o seu serviço, mas isto está a ter um limite. E nós sabemos que estas entidades constituem autênticas indústrias, que funcionam 24 dias por hora e 365 dias por ano, não encomendam a matéria-prima, mas têm de sempre garantir inúmeros padrões de qualidade. A senhora Sandra, por favor. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Obrigada por convite. Ser a última a apresentar, tem sempre alguma criticidade, porque já ouvi coisas tão interessantes e agora venho aqui fazer alguns desafios, deixar alguns desafios e algumas preocupações, e temo que não vos venha descansar muito, mas é para isto que servem nestes momentos, é para pensarmos e repetirmos em conjunto. Como isso, o professor Paulo, que eu neste momento sou responsável pelo abastecimento de água da empresa Águas Sensitorais, que está localizado em Entraveira, onde estamos, e Leiria, já mais perto de Lisboa, não é? Com todo este caminho e ainda passando ali por Pimbra, ou seja, vamos de Despinho a Porto de Mós e entramos aqui para o interior do país e podemos ter esta diversidade de populações e de sistemas de abastecimento e tratamento de água de serviço. Servimos 30 municípios e, por isso, o meu dia-a-dia e o nosso dia-a-dia é um dia-a-dia de constantes desafios. Mas eu gostava de começar pelo princípio, como tudo começa, porque nós falámos em recursos híbridos, sem falámos de sustentabilidade, como já falámos aqui, para mim não faz sentido nenhum. E vindo eu da ruralidade, eu nasci numa aldeia chamada Amor, que fica perto de Leiria, até mim, ali de Lisboa, numa aldeia rural, uma aldeia rural que tinha cantos de lixo, que eram pegados pelo lixo, que cá em Portugal é conhecido em alguns momentos por má estações, e desde sempre a economia circular, os conceitos de economia circular estiveram presentes na minha vida, ou seja, não havia compra, os meus pais não compravam mangas que vinham sabe-deus de onde, não, nós comíamos o que a agricultura produz, e depois os animais não havia produção de resíduos, porque os animais comiam os restos de comida, e isto era um ciclo. Nós, entretanto, tornámos-nos todos muito urbanos, e abandonámos esta cultura, mas esta cultura de pluralidade, a mim, trouxe-me, e depois a minha profissão, trouxe-me um contexto de responsabilidade. Nós temos uma elevada responsabilidade, não enquanto responsáveis do setor, mas enquanto pessoas individuais, de pais e educadores, um conceito de responsabilidade. E para mim esta é uma palavra-chave, é qual é a nossa responsabilidade em todo este trabalho. As internações de sempre são porque eu, quando comecei a trabalhar em 2002, comecei a acompanhar agricultores que faziam a deposição de lamas de etar nos terrenos agrícolas. E os agricultores não tinham conhecimentos sobre a legislação, não liam habitualmente o decreto de lei, não era o mundo deles. Eles sabiam que queriam lamas de etar, as lamas de etar eram riquíssimas em nutrientes, eles não sabiam que aquilo funcionava, então vamos depositar lamas de etar nos nossos terrenos. Mas só que depois cultivavam, de forma repetitiva, alfaces, porque funcionavam muito bem, tomate, morantes, tudo o que era para comer em cru, em contato direto com o sol, tudo aquilo que não devia ser cultivado com lamas de etar. E este trabalho de acompanhamento dos agricultores, de saber como é que funciona o sistema de regadio nos campos de lixo, já a trabalhar na área, trouxe-me um crescimento muito importante para que foi todo o meu entendimento desta situação. Quem não conhece Leiria, os portugueses conhecem, os brasileiros se calhar não conhecem, mas Leiria é uma cidade muito bonita, mas tem um problema. O problema, vamos cruzar o que pensamos no início disso, a sustentabilidade é económica, é ambiental, mas é social. E o problema destes portinhos, que estão com a Rosa Lintes, é que não há solução para os influentes cunícolas que eles produzem. A notícia começa, foi no início dos anos 70, que começou a cunicultura nas margens do lixo. Em 2003, esta notícia, 15 de julho de 2003, e nós achávamos que o problema ia ser resolvido, tínhamos essa expectativa, vivíamos com essa expectativa, nunca se esqueçam que eu moro nos campos de lixo, que estão em contato direto com as influentes cunícolas. E depois, o ano passado, em tempo de eleições, o Presidente da Câmara de Leiria, em conjunto com o nosso Primeiro-Ministro, voltou a falar de problemas dos cunicultores, que é um problema que está constantemente em cima da mesa. Ou seja, todas as temáticas que nós podemos falar hoje, do ponto de vista emergente, como já falámos aqui em algumas, se não nos esquecermos dos problemas que vêm de sempre, que ainda não estão resolvidos, temos que voltar um tempo atrás a pensar por que ponto é que queremos começar. Desde sempre, o cumprimento das licenças de descarga é um problema constante diário. com a preocupação diária, ou seja, nós nunca descuramos a nobreza do nosso serviço. Nós temos noção da nossa responsabilidade ambiental e, diariamente, de uma forma muito infisiva, de uma forma muito responsável, nós exigimos a nós próprios o cumprimento das licenças de descarga. No entanto, as licenças de descarga estão cada vez mais exigentes, estão cada vez a exigir mais em termos de limites de descarga e nós somos os mesmos. a manutenção dos equipamentos, a adaptação dos processos de tratamento não evolui com a rapidez que evolui as exigências das licenças de descarga. Depois, temos aqui um problema, mas também, que não é surpresa para ninguém. Eu já nem vou discutir porque é que se usam toalhitas em 2022 e não se lava o ravinho com água, até pede a mancha. Então, utilizamos toalhitas, utilizamos toalhitas gigantes nos lares de idosos e o que é que nós fazemos estas toalhitas? Vão, porque também, coração que não vê, coração que não sente, sempre ouvi dizer, não é? Então, vão para a casa da outra pessoa que é, neste caso, a etar. Só que, muitas vezes, nem chegam a etar porque há um entupimento no inensário e temos uma descarga. Quando não temos descarga, continuamos a ter problema porque é necessário colher estes gradados, estes resíduos e encaminhá-los a destino final. E, neste momento, os aterros não estão pensados para receber matéria orgânica. Temos aqui uma mistura de peixas com gordura, com esterovite, com plástico, com resíduos de obstruções de emissários e que não têm encaminhamento. Quando têm, é um problema económico-financeiro para os esquemas de tratamento à luz de idosos. Águas pluviais e influências indivíduas. Continua a haver de forma, sempre que chove, continuamos a ter descargas de emergência. No emissário que vai de um ponto de recolha até às nossas estações de tratamento de águas visuais, continuamos a ter descargas de emergência que cumprem integralmente o tipo da licença da etar do destino. A etar da alva que está localizada no centro de leiria, por exemplo, há uma descarga de emergência na batalha que cumpre integralmente a licença da licença que constam da licença da tarde de olháveis. Não é razoável pensar em neutralidade carbónica e em grandes investimentos se pensarmos que continuamos a elevar e a tratar e a gastar dinheiro em ferimentos de água que não percebe de tratamento. Depois, a comunicação com as populações e o problema que temos de comunicação com as populações. Esta é a casa que está ali. Aqui, por aqui, temos um parque tribunal de polos onde, ao fim de semana, não há passeio para tanta gente. Bicicletas, pessoas, pequenos, crianças, idosos, toda a gente passeia aqui e é lindíssimo. Isto é o centro da cidade de leiria. Aqui temos o hospital, ali temos o McDonald's que é sempre também um ponto de interesse e tem uma variante que une os dois e este ar está no meio. Este impacto que tem nas populações, as populações caixam-se da presença da ETAR no centro da cidade. E então, nós promovemos um estudo, porque a área de leitoral é extremamente proativa na relação com as populações, é o que está a explicar às populações o que é que se passa. Promovemos um estudo para, e ficou evidente que a ETAR de alhavas tem um papel importante na qualidade da água do colos. No entanto, as pessoas que passam na ETAR o que vem a descarga da ETAR vem de espuma. Há espuma. Muitas vezes há espuma, há uma acumulação de espuma e há sempre um vídeo de alguém que vai parar ou o Facebook ou um grupo porque há espuma à saída da ETAR de alhavas. se nós perguntarmos a alguma daquelas pessoas e não há qualquer problema que tem seu ativo está monitorizado não há problema mas se nós perguntarmos a alguma daquelas pessoas no momento que escolhe algum produto para tratar a sua casa para lavar o cabelo se quer um produto que não faça espuma a maioria de nós não vai escolher nós da sociedade não vai escolher um produto que não tem espuma mas espuma à saída da ETAR é que não isto é um crime ambiental vamos já para não ver aqui uma rebelião porque há espuma à saída da ETAR de alhavas e quem diz espuma diz todas as outras evidências porque nós estamos muito mais escutinados nós temos um problema que de uma pontista é um não problema porque se tivéssemos mais pessoas a perceber de ambiente e que tivessem uma literacia ambiental se conseguíssemos comunicar com as pessoas de outra forma nós conseguíamos fazer perceber às pessoas também já falámos disso aqui fazer entender às pessoas se calhar a responsabilidade é nossa e temos que colocar isso no nosso lado que o que elas estão a ver o que é que efetivamente elas estão a ver e o sonho de mudar comportamento depois preocupações emergentes os fogos de 2017 com certeza ouviram falar na altura ainda não explorávamos o sistema de abastecimento da água dancial mas fomos chamados a apoiar o município porque choveu os fogos foram em junho nos primeiros dias de julho veio uma chuva que arrastou cinzas para a ribeira e a água ficou completamente impossível de tratar inviabilizou o tratamento de água na própria ETA inviabilizou o consumo e as populações ficaram sem água este é um problema emergente que os fenómenos extremos estão cada vez a acontecer mais vezes na nossa região Aveiro Leiria e Coimbra têm sido fortemente penalizados com estes fenómenos extremos com consequências não só momentâneas mas depois ao nível dos fogos foram uma tragédia imensa humana mas a tragédia continuou nos anos subsequentes em Góes aconteceu a mesma situação mas foi resolvido de uma forma mais rápida depois as tempestades voltamos aos fenómenos sérios a tempestade de Leslie entrou pela Figueira da Pós entre Aveiro e Coimbra e sustigou o centro o centro novamente a Aveiro e Coimbra e Leiria nós ficámos nós temos três captações na maca de Ursa ali no meio do Pinhal no Conselho de Pombalo ficaram as três sem energia sem comunicações com cabos elétricos danificados completamente inviável de chegar aos locais não havia nestas situações não há depois geradores para todas as captações para todas as ETAs há um problema de furacimento de energia depois quando estamos muito dependentes das comunicações e da telegestão não há telegestão temos que voltar 20 anos atrás e ter um homem em cada instalação a fechar válvulas a desligar equipamentos e nós efetivamente como dizemos neste estado nós não estamos preparados para este tipo de pontos e os fogos de 2017 os de junho tiveram aquele problema das cinzas os de outubro foram muito aconteceram muito perto das nossas instalações e colocaram em causa algumas das nossas instalações depois temos a questão premente da disponibilidade de água a captação da Ribeira de Alves é uma captação que abastece o município de Ancião e esta captação nós sempre ouvimos dizer que faltava água no município de Ancião quando a água era fornecida para o município nós ouvíamos aquelas histórias que se contaram no verão há umas três dias há notícias de 2012 que estão publicadas há um dia por semana que uma das três dias fica sem água uma vez é o Avelar outra vez é Santiago da Guarda e nós não aceitámos isso como normal e começámos a estudar porque é que faltava a água na Ribeira de Alves a água na Ribeira de Alves é suficiente para abastecer Ancião só que o município de Ancião tem perdas na rede em baixa elevadíssimas superiores de 40% ou seja nós estamos a tratar 4 mil metros cúbicos de água captamos 4 mil metros cúbicos de água por dia e levamos 4 mil metros cúbicos de água por dia só que depois ele perde esta água o perde e nós estamos a gastar energia mais de uma vez estamos a gastar recursos que não temos que não temos para depois se perder e todos falamos de naturalidade energética todos falamos em produção de imigênio verde nós estamos envolvidos num projeto muito importante de avaliar a possibilidade de utilização de água de uma das nossas etárias para a produção de imigênio verde ou seja potenciar ao máximo a economia circular achamos que investir na digestão na aeróbia das nossas etárias é fundamental otimizando o código de gestão estamos também envolvidos num projeto que é o ECA e o código de gestão das pontos sérios mas eu gostava que nós todos pensássemos isto mesmo e não vale a pena estarmos com projetos megalómanos a investir milhões se não formos à origem das coisas e eu gostava que nós olhássemos um bocadinho para trás para o princípio que entrará a origem de tudo mais uma vez poluentes emergentes e microplásticos nós não consideramos o grupo Águas de Portugal e as Águas de Portugal não consideramos que abordar que o problema desapareça só porque não o conhecemos e abordamos ou seja os problemas não vão deixar de acontecer só porque nós desconhecemos o que é que se passa e por isso fomos proativos naquilo que foram os projetos em que nos desenvolvemos com a comunidade académica porque a comunidade académica tem aquela visão que é a comunidade académica que é vamos fazer análises vamos determinar qual é a concentração em nanogramas de de carbono a espina e depois vamos pensar qual é o impacto que isto tem em termos de avaliação de risco e vamos fazer isso tudo e depois vamos descobrir vamos temos um projeto que nos girem vamos umas membranas para remover aquelas nanogramas e depois a ETA trata de 33 mil metros cúbicos de água por dia não há membrana estou a exagerar naturalmente mas percebem mas nós gostamos muito de colaborar com a comunidade científica gostamos de fazer parte da solução gostamos de ser proactivos neste tipo de análise e gostamos de ser nós a dizer que a ETA não é o foco de poluição ou seja nós todos contribuímos para entregar águas nas ETAs as ETAs tratam para aquilo que foram denicionadas tratar mas a ETAs tem que haver um processo de tratamento dos hospitais não é mais fácil tratar os excelentes nos hospitais não é mais fácil tratar os excelentes nos aterros ou vamos todos tratar milhões de médicos cúbicos nas ETAs de uma forma global é um desafio muito superior e depois até de uma forma simbólica até porque muitos dos meus colegas hoje estão em greve e eu acho que passámos uma greve passámos uma pandemia e estas pessoas estão algumas estes que estão assim no ar mais lá no parlamento são os meus colegas da equipa de inovação mas lá em cima são os colegas do Pago de Portugal e esta é uma foto da sede ADP porque muitas vezes não valorizamos aquelas pessoas que estão 24 horas por dia 365 dias por ano são eles que acordam de madrugada e que vão quando há um lésimo quando há fogos quando há cintas são eles que estão sempre disponíveis que nunca se negam nunca se negam a noção de responsabilidade está muito vincada nestas pessoas que trabalham neste ramo não estou aqui para fazer nenhuma certeza da honra deles mas acho importante que este não é só um problema emergente será um problema não de uma questão e uma pertinência emergente mas uma pertinência de sempre obrigada concluímos assim as nossas quatro apresentações convidá-me aos jogadores a tiram-me para a mesa eu acho que a mesa é curta e portanto se calhar eu vou deixar a mesa portanto é uma oportunidade que nós temos meia hora eu acho que é um privilégio termos estes oradores a estar presente portanto então há muita disposição para porem alguma dúvida para conversarmos um bocadinho sobre estes temas que vimos que são absolutamente transversais vão desde o operador até o político e isto é quase como uma corrida de estafetas ou seja se a estafeta perder-se num determinado sítio aperte-se a mensagem e eu acho que nesse aspecto as apresentações foram todas muito claras e tiveram muitas todas muito interligadas portanto eu poderia ter-lhes uma pergunta por favor eu queria só para se identificar quem são e se a pergunta é dirigida a algum orador em particular ou se há a mesa não tem o fato mas primeiro sempre há a área para iniciar a área o recito da área para a nossa professora eu vou ter um primeiro qual o curso de tratamento do dólar do projeto do passado tem uma série dois cursos o MBL ao modo e novamente o pleno tem uma forma progressada para identificar o projeto do passado você não falou que é o maior projeto do Hemisfério Sul é importante falar disso que é um curso da gente tem que me saber quantos dólares de metro cubo essa às vezes a gente fala em valor objetivo valor né por metro cubo etc se a gente perde a devista o projeto específico a gente pode pegar esse valor e extrapolar para uma outra situação completamente diferente falar não que custa uma água de remuse custa x ou custa y 70% desse empreendimento custo CAPEX desse empreendimento foi para fazer aquela doutora e o sistema de distribuição então a primeira ensinamento é que o efluente tem que estar perto do consumidor portanto esse custo do CAPEX de você levar água industrial por um caminho muito longo ele é energeticamente custoso o nosso principal custo operacional é o bombeamento dessa água para o polo petroquímico nessa doutora de 900 milímetros 17 quilômetros etc então o custo porque falar em custo você tem que levar em conta a amortização dos equipamentos você tem que levar em conta o próprio investimento o custo do capital etc então quando você fala em em quanto custa para produzir um metro cúbico você tem que levar em conta todas as peculiaridades do projeto a gente está vendendo essa água a dois dólares a dois euros por metro cúbico o cliente final o cliente final paga dois euros por metro cúbico alguns acham muito outros acham pouco mas se eu fosse comprar uma água a dois euros eu tenho 40 anos de projeto garantido de que você vai ter aquele fornecimento com a variação só da inflação basicamente eu comprar uma água hoje e essa água 40 anos depois com certeza a água não vai ser o mesmo custo de hoje então quem conseguiu fazer esse red comprar 40 anos de água de fornecimento e ter garantido a sua estabilização então a questão custo nesse nessa às vezes você tirar um número tirar um número e a partir desse número você levar transportar esse número para situações peculiares por exemplo se essa estação não ficasse numa bacia industrial se eles ficassem numa bacia de esgoto estritamente doméstico eu não tenho não teria osmose ali eu preciso da osmose porque a gente está numa bacia industrial em que a gente recebe uma produtividade da ordem de 700 metros já foi pior que isso então às vezes é simples você falar o número mas isso às vezes não pode ser não pode ser adequado para você tirar uma outra conclusão o nosso OPEX está em torno de 2 reais para o gato público hoje um terço de dólar o OPEX direto aquele que é gasto todo mês com mal de obra energia elétrica produto químico custo de produção não estou levando em conta não estou falando depreciação não estou falando custo do financiamento não estou falando eu estou falando um OPEX de uma estação que ela é muito parecida com qualquer etar vocês chamam etar aqui porque é um custo semelhante ele só tem essa diferença da osmose me parece que é não é muito utilizado aqui a osmose é pouco utilizada a 60% do valor que era vaga para a Sabesp isso é verdade? A Sabesp o Polo pegava água do Tamandotei quem fornecia água era a Petrobras que fornecia água para as petroquímicas e a Sabesp só fez um complemento quando a água que a Recap pegava do Tamandotei era horrível era 3 mil 4 mil microcílios e a Sabesp fez um blend com água potável mas também cobrou não esse número do comparado com você vai comparar com uma tarifa de industrial que é que é vamos chamar você tem uma tarifa que é publicada para consumo industrial e você tem uma tarifa que a Sabesp de fato pratica para os grandes consumidores então às vezes esses números não sei se eu fui claro para vocês cada caso é um caso cada caso tem que ser e com certeza as projetistas tem hoje todas as condições de não errar nisso não é? não errar a gente está aqui com um nível de estabilidade tanto de qualidade quanto de regularidade de fornecimento altíssimo eu acho que esse ensinamento desse período de 10 anos de operação já é um patrimônio nosso e da luz das lembranças também para a sua garantia esse é um dado novo também aumentou a taxa de retorno bom primeiro colocar para agradecer a vocês apresentação daquele que nós nesse desafio trazer um tema desse estentável com quatro experiências acho que fomos até muito singelos porque não existe condições nenhuma de dizer meu trabalho vai ser sucesso nesse painel com toda a apresentação e toda a experiência do que o ciclo é o ciclo urbano esse pequeno retrato que colocaram tão grandiosamente pelos oradores mas diretamente ao que eu queria perguntar foi visto muito claramente nas apresentações tratamos de aspectos muito técnicos e um eixo estratégico que sempre foi desafio para qualquer política pública que hoje ainda é realmente o tratado de inserir pertencimento social nas intervenções voltadas à estruturação de todos esses procedimentos então vou fazer a pergunta ao secretário do Rio de Janeiro ao colegas do Rio seguinte o que que essa escolha tem que se ver na apresentação de eixo estratégico voltado a programas sabemos que tem muitas obras de né no portrar né obras de implementação de tratamento ampliação do sistema monitoramento de tecnologia tudo isso mas pelo menos eu compreendi com sua apresentação que maior maioria dos programas eles tem uma estratégia muito forte de trazer a sociedade para o percebimento do conhecimento o acreditar nisso é que nós realmente estamos quebrando os momentos em que se fazia muito trazendo sempre infraestrutura a obra que ficava pouco ainda da gestão e gestão isso pode ser falada se não tiver realmente todo o envolvimento dos atores é uma coisa que a gente tem que citar isso não com certeza nós vivemos muito anteriormente esse período de ESG que a gente tem implementado bastante o governo do estado do Rio de Janeiro entendemos no âmbito do nosso ministério nossas políticas públicas principalmente ambientais a necessidade de trazer a população do ESG para dentro da nossa gestão passamos o período que a gente promovia políticas públicas ambientais sem de uma maneira unilateral hoje a gente faz uma maneira participativa o que que seria essa maneira participativa ouvindo as lideranças a gente carrega nas nossas diretrizes de um tripé que a gente entende que é que é o que mantém as nossas ações sustentáveis que é a participação do poder público governo do estado sociedade civil e iniciativa privada nós entendemos que esses três pés que formam esse tripé se não estiverem caminhando em conjunto nós teremos sempre ações isoladas e ações isoladas não são ações repetivas então assim a gente entendeu a necessidade da visão social o próprio o próprio concessão de assalamento tem uma visibilidade voltada para a questão social para a questão participativa da sociedade e a questão de diretamente no nosso caso de promoção e execução de políticas públicas visando aquele que realmente interessa na execução da política pública que é a população no caso da gente do estado do Rio de Janeiro então esse sempre foi o nosso foco esse é o nosso foco de buscar essa participação da população acredita-se então também que no momento do acontecimento de eventos extremos a partir do momento do processo de planejamento ele traz resultados lá na hora da correção claro que a gente tem que entender o que é isso e o que é emergência mas na emergência é muito mais chega a ser um processo já misturado com o resultado de que é melhor lidar quando se faz um planejamento com uma participação maior na hora de fazer a correção de detectar situações principalmente com a resistência que está para pagar o lugar isso é já é como seja um vício é mensurado é possível a gente prever de uma maneira totalmente concreta do que o que vai ser abrandido no caso de eventos extremos desse como falei o caso de Petrópolis era mensurado porque a gente leva em consideração ali a infraestrutura a população demográfica a questão geográfica hoje Petrópolis ela está em cima de um terreno totalmente rochoso o que impede até as questões das obras de infraestrutura de drenagem é alguma coisa mensurável é impossível fazer esse raio-x por completo o que a gente vai ter no caso de evento extremo a gente consegue mensurar fazer um estudo análise para tentar entender caso aconteça obviamente o objetivo é não acontecer mas caso aconteça porque vai acontecer de que maneira a gente pode mitigar ou diminuir os impactos para a população local ali de onde aconteceram os eventos extremos enfim não é uma questão para nós próprios mas é aqui uns comentários e o primeiro comentário tem a ver por seguinte eu penso que é uma coisa que acontece muito em Portugal é muito de raiz europeia mas também no Brasil que é os nossos sistemas a maior parte deles são sistemas unitários são sistemas combinados às vezes eles são dimensionados como separativos em teoria mas depois se chove vem mais água e a nossa colega Sandra já falou dos overflows quando isso acontece grande parte dos caudais são descarregados antes de chegar à estação para a primeira na parte final da chuvada tem concentrações muito baixas na parte inicial porque arrastam tem concentrações elevadas nós temos uma grande parte daquilo que se fez em Portugal foi porque nós estamos na Europa e há diretivas europeias e se não cumpríssemos grande parte do que se fez porque senão metade não se tinha feito acho eu nós passávamos sempre adiávamos sempre porquê? porque estes investimentos têm benefícios ao longo de 30 40 anos mas na altura é preciso fazer um grande esforço de financiamento e é preciso coragem para esse financiamento mas eu diria que nós temos feito muitas coisas mas a diretiva está agora em revisão aliás já foi feita a consulta pública e eu não sei exatamente porque está um certo ciclo em Bruxelas mas eu participei pela União Europe em muitas reuniões iniciais e há duas ou três coisas que nós temos de estar preparados porque depois vem de repente uma é o controle desses overflows que agora não são controlados e esse controle é que vem água da chuva mas às vezes é porque o coletor assuriou há uma perda de energia numa estação de bombagem é logo overflow e isso se traga aos meus receptores nós fazemos as coisas para o normal mas fora do normal e esse fora do normal quer dizer se houver um overflow fluente durante aquelas duas horas aquilo fica estragado durante dois ou três dias se nós juntarmos porque isso é muito importante esse tipo e a diretiva vai vai obrigar a motorizar esse ciclo outra coisa que a diretiva vai também olhar penso eu é que nós quando as populações eram menos dois mil habitantes era o tratamento apropriado ou seja não tínhamos um quadro legal bem específico é pequenino agora muitos pequeninos dão-lhe grande é para muitos pequeninos pronto e por isso a punição que vem desse conjunto de pequeninos pode ser muito grande por isso é outra das coisas que vai acontecer mesmo muitos rurais juntos podem ter um grande impacto nos meios receptores e na qualidade da água o terceiro que está um bocadinho na moda eu não sei até que ponto vai ter um impacto tem a ver muito com os microplantes microplantes etc etc que também e isso vai obrigar a uma mudança de tecnologia nas estações de tratamento se for obrigado mesmo a implementar é que se for sistemas de membranas e coisas assim desse jeito que é uma coisa que nós não estamos muito habituados relativamente à parte social o que me parece eu tenho que trabalhar em alguns países tenho que ter esta sorte mesmo fora de Portugal em muitos países da Ásia Central quando as funções começam a descentralizar a exigência de participação pública é muito muito importante quando falamos daquelas funções de público sem participação e as pessoas têm que perceber o que está a acontecer porque senão não aderem uma pessoa não gosta do que não entenda e eu percebo aquilo tem uma função e é preciso um trabalho de transferência sensibilização e transferência que é um trabalho produtivo dá trabalho perde-se tempo mas é crucial e quando se fala em reutilização é a mesma coisa se eu quero reutilizar para aplicar aí é por sempre com o seu aderido é a falência por isso aí nós na lógica nós temos estado a trabalhar muitas vezes em soluções mais centralizadas em que a transmissão da informação à população é depois de tudo que está feito para dizer o que se fez quando se começa a trabalhar em reuso em soluções centralizadas isso não se consegue é uma barreira e aí temos que ter muito mais preocupação temos que pedir apoio às pessoas das ciências sociais que eu costumo dizer que a gente consegue bem informar mas não consegue comunicar comunicar é por mensagem informar dá-se muita informação e por isso a gente tem que mudar um bocadinho no sentido de passar essa informação de forma mais fácil e cativar a participação da população muito obrigado uma boa pergunta é uma boa pergunta sou do super super técnico que é a população também a minha questão vai para a primeira Santa Jorge eu sou da Iria por isso queria ser meio do caso que eu conectei ali eu não ia poder 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 até a tarde até a tarde a minha casa É verdade que a razão é que me faça muita gente que é muito agradável. Aliás, uma das preocupações quando o Palavira se viveu lá na P2B, na P2B, na P2B, na P2B, e até agora não tenho queixas nenhuma, por isso está aqui. Mas a minha questão é que vai ter esse caso de agricultores, a Maria é um caso mais crescido, e é um caso claro de dificuldade a ter de sustentabilidade, ou seja, aquele nível económico, social e ambiental. A minha questão é, na sua opinião, quais é que têm sido os principais entravos com aqueles problemas sagrados, já há 50 anos, não é, praticamente. E se entrarmos, se tem a ver com os microplores em si, eu ia falar que a minha questão é uma questão de investimento, porque eu também não me referi com o PRX, mas não é que já há a questão de investimento, porque é que se não pode ter desculpa. Ou seja, se na sua perspectiva, se há uma resolução prévia do problema, ou qual é que seria o nível mínimo para gerar-se com essa solução? Este é um daqueles problemas que, se fosse fácil, já estava resolvido, não é? A verdade é que é uma questão, eu não queria meter na questão política, porque é efetivamente uma questão política. Não é fácil, estamos a falar de muitas pessoas, ou seja, estamos a falar de uma comunidade muito grande, não são poucos desenvolvidos nesta questão, e por isso é que são notícias. Há um apelo social, quando há uma conversa e se impõem regras mais rigorosas, há uma ameaça de deslocalização das atividades vinícolas para o Alentejo, ou seja, para um Presidente da Câmara e para quem lidera é sempre difícil de ver isto. As águas do Instituto Tribunal foram parte da solução. Nós recebemos influentes vinícolas na etapa do Coimbrão para a codigestão, ou seja, numa quantidade que não penalize a própria ETAR e que vá de conta aquilo que é a solução de uma parte do problema. Esteve-se perspectivado em 2003, e por isso é que estava em 2003, havia uma esperança, que era a construção de uma ETES na zona do... Uma ETAR dedicada à deficiência mínima, ali nas zonas dos Campos do Luís. Esse processo, por questões que nunca ficaram muito claras, não avançou. Há aqui alguma falta de... Há aqui alguns mal entendidos. Colocar a responsabilidade toda nos vinicultores também não me parece bem, porque não há de ser o todo, não é a parte de ser o todo. Há muitos vinicultores que estão muito preocupados e que querem ser parte da solução. Então, penso que é uma questão muito política, muito pouco técnica, e que nós vimos arrastar ainda após ano, e que é de muito difícil resolução, mas, naturalmente, eu quero me reformar antes... Tenho esperança que esteja para breve. Eu acho que tem que haver um esforço muito grande, mas não é fácil. Não tenho, não tenho, não tenho resposta. Infelizmente. O que você faz questões? tem que haver um proibido. Ele nos usou? É uma pessoa que weder cooperando a organização com o protocolo daさい que a gente tem, essa doção, que agradecemos. A questão das políticas NEGRE Summit, vou contribuir a venerar a oportunidade daoração de quem a gestão Obrigado. 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 Automata. mais barato para conseguir antever o que é que se faz. A reutilização é claramente hoje uma coisa que tem que estar em cima da mesa, mas também é importante perceber aquilo que disse, que é o reuso que tem de ser adaptado a casos concretos, porque nós não podemos comparar índices energéticos quando tiramos água subterránea a 90 metros ou tiramos uma fonte superficial a 2 metros, ou mesmo em fonte superficiais nós temos casos de água que vem de abastecimento de 40 quilómetros, não podemos comparar esses índices energéticos com aqueles que têm água superficial. A qualidade de água bruta influencia, e o preço que nós estamos a pagar depende da época que temos, eu diria que 2 euros é caro, mas se calhar vai haver alturas de alguns sítios que a gente está disposto a pagar 20, depende de haver ou não água. Dizemos também que hoje há uma nova geração de políticos que abraça os problemas técnicos, que fala deles diretamente e que faz o envolvimento com a população, que é aquilo que eu acho que nós temos mais facilidades. Na academia começamos a ter projetos em que envolvem as ciências sociais, a economia, a engenharia, e isso tem sido pioneiro, mas é bom ver que isto é revertido em políticos que conseguem abraçar e conseguem unir o povo que tem uma vontade, e eu acho que hoje o ambiente é uma vontade das pessoas, e que é o poder político que tem esse privilégio de o poder levar a bom porto. Os eventos extremos são bastante importantes, e se sai muito caro trabalhar com os eventos extremos, sai muito mais caro em vidas não trabalhar e esperar o que é que acontece se não fizermos. A última apresentação falou-nos um bocadinho dos problemas das entidades setoras. Eu diria que as entidades setoras têm uma situação muito crítica, porque a responsabilidade delas começa com a existência e com a existência, e portanto, daí, por muito tempo, elas não controlam nem, não é da responsabilidade delas, no entanto, se isso não existir, elas não conseguem prestar o seu serviço. Portanto, essa é uma das coisas que a responsabilidade da entidade gestora deve ser tida em concelhos que estão na gestão da vacia e não só na entidade gestora. Acho que o sistema de enfermagem, eu acho que é seguro dizer isto, é quase como passar de jogar damas para os braços da vez, o sistema de enfermagem entrar é um sistema fechado, aí há do que entra, exceto as fugas que se vão tentando combater, é o sistema que se controla, o sistema de águas residuais, de águas colombiais é o sistema aberto, é o sistema que em cada caixa pode ter um potencial cliente legal ou legal, é o sistema que a qualidade depende, nós temos equiparadas águas residuais no resto, claro bem, quando vamos para os micropoluentes, alguns são equiparados a unidades industriais, de farmácia ou isso, portanto, é o sistema aberto que obriga um controle muito mais atentado, as questões hidráulicas são muito mais difíceis, tem lançamentos entendidos e a questão das águas colombiais é uma questão mais difícil, por seu volume, por sua intermitência das águas residuais do resto, mas tem um grande problema, é que há responsabilidades muito claras para quem gera águas residuais, há um sistema de financiamento por trás que diz, isto faz-se assim, está aqui o dinheiro e nas águas colombiais nós vamos no quarto plano estratégico e estamos só agora a tentar pôr responsabilidades e pôr dinheiro, então olhem, não se consegue resolver nada, nós tecnicamente sabemos as soluções, mas enquanto não houver responsabilidade política e o sistema de financiamento, as coisas vão continuar a ficar em papel, então já uma última coisa que é, que tem a ver com esta primeira coisa de dizer que nós às vezes comunicamos mal, nós às vezes passamos de paixão em paixão, sem ter tempo para fazer nada, nós temos problemas que são três décadas, mas de repente abraçamos a naturalidade carbónica e decidimos trocar tudo o que temos, não é? Criando resíduos, uma fonte de novos resíduos, com dúvidas de como é que as novas soluções vão financiar e às vezes não temos dinheiro em sistemas que duraram três ou quatro décadas para funcionar bem, que é o caso dos sistemas de abastecimento e os alternágenos que vão funcionar, e eu hoje sinto que é um desinvestimento, ou seja, se a água e o esgoto está resolvido, não está, é um problema de gestão, 24 horas por dia, 365 dias por hora, e portanto, tentei resumir, espero que tenha ganhado os temas principais, eu peço uma salva de palmas para os nossos locais, nós estamos? Obrigado. Obrigado. O que é o senhor, o senhor? O senhor, 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 a senhora, Muito boa tarde a todos, estamos aqui na nossa sessão técnica online sobre Engenharia e alimentar a saúde pública. Temos aqui sete apresentações, as apresentações vão apolar automáticamente, já pré-grabadas e no final teremos espaço para perguntas? Não, uma de cada vez? Ok. Portanto, podem ir colocando as perguntas no chat, eu irei vendo as perguntas que vão surgir e no final deixamos tempo para os autores responderem a essas perguntas. Portanto, pedir aos autores que estão presentes se mantenham até ao final da sessão e depois na essa altura colocamos as perguntas que forem surgindo pelo chat. Se eventualmente os autores quiserem, podem também responder-nos diretamente no chat a essas perguntas. O meu nome é Lígia Pinto, presidente da FESB, coorganizadora deste evento, portanto dou as boas-vindas a toda a gente que está online e aos presenciais aqui também e passar as apresentações. Tchau. 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 Eu sou Luiz Alberto Santos Moraes, professor titular em saneamento aposentado da Universidade de Ferola Bahia. Eu vou apresentar para vocês a comunicação PDDU 2016 de Salvador e as águas urbanas, da letra da lei, a necessidade de efetiva implementação. Como introdução, eu queria colocar que apesar dos marcos legais e regulatórios do Brasil, como o Estatuto da Cidade e a Lei Nacional de Senamento Básico terem contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população urbana brasileira, a falta de implementação de políticas públicas sociais e ou de instrumentos de planejamento e ações efetivas voltadas para a universalização de serviços públicos de ensinamento básico, habitação e direito à cidade ainda deixam muito a desejar. Salvador tem contemplado nas leis os dois últimos planos de desenvolvimento urbano, PDDU 2008 e PDDU 2016, dispositivos sobre esses requisitos. Porém, toma-se necessário que eles deixem de constar apenas como letra da lei para serem efetivamente implementados pelo poder público municipal e sociedade soteropolitana. O objetivo, então, dessa comunicação é apresentar e discutir a situação das águas urbanas de Salvador e com os dispositivos estabelecidos no plano diretor do desenvolvimento urbano, PDDU 2016, e a necessidade de sua efetiva implementação. trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão bibliográfica integrativa e crítica sobre a produção técnica e pesquisa documental, legislações e normas relacionadas às águas urbanas, ao serviço público de ensinamento básico e ao PDDU 2016 de Salvador. Este método permite a síntese de estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo. Em face do processo de degradação das águas na cidade de Salvador, retratados por diversos autores e da discussão dessa questão na sociedade soteropolitana, incluindo a academia e na Câmara, a Assembleia Municipal de Salvador, fez com que a lei, em nove mil e sessenta e nove de mil e dezesseis, que dispõe-se do plano diretor do desenvolvimento urbano do município de Salvador, o PDDU 2016, em seu capítulo dois, da diretriz específica, seção um das águas urbanas, viesse a ser aprovada, estabelecendo em seu artigo vinte, que são diretrizes para conservação, manutenção da qualidade ambiental, recuperação e insustentável das águas urbanas superficiais e subterrâneas no território do município, oito diretrizes retratadas em oito incisos. Inciso primeiro, controle e fiscalização da ocupação e da perverização do solo nas áreas urbanizadas, mediante a aplicação de critérios e restrições urbanísticas regulamentadas na legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo, ainda não implementada essa diretriz. No inciso dois, conservação da alimentação relevante e a recuperação daquela degradada, em especial, das áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, áreas de proteção aos recursos naturais e demais áreas integrantes do sistema de áreas de valor ambiental e cultural, implementadas parcialmente. Inciso três, desobstrução dos custos d'água das áreas de fundo de vale passíveis de alagamento e inundações, mantendas livres de barreiras físicas, implementadas parcialmente, essa diretriz. Inciso quatro, monitorização e controle das atividades com potencial de degradação do ambiente, especialmente quando localizadas nas proximidades de cursos d'água, de lagos, lagoas, áreas alagadices e de represas, destinadas ou não a abastecimento humano, ainda não implementada essa diretriz. Inciso cinco, estabelecimento de um sistema de monitorização pelo município, articulado ao sistema de formação municipal, o SIN Salvador, e com a administração do Estado da Bahia, para acompanhamento sistemático da perenidade e qualidade dos corpos híbridos superficiais sobre o terreno no território de Salvador, destinados ou não a abastecimento humano, diretriz, não implementada. Inciso seis, criação de instrumentos institucionais, como o subcomitê Joanes e Pitanga, do Comitê da Bacia do Reconômio Norte, para a gestão compartilhada das bacias hidrográficas do Rio Joanes e Pitanga, também responsáveis pelo abastecimento de água de Salvador, criando-se fóruns de empreendimentos sobre a utilização e a preservação da qualidade de água do ambiente como um todo. Diretriz também ainda não implementada. Inciso sete, estabelecimento como fator de prioridade na implantação e ampliação do sistema de comportamento sanitário, bem como intensificação de ações de empresas humanas e manejo de exílio sólido, de modo a evitar a poluição e contaminação dos custos d'água do arquivo subterrâneo. Diretriz implementada parcialmente. Inciso oito, adoção de soluções mediadas para ligações domiciliares e esporte para os pontos críticos do sistema de comportamento sanitário de Salvador, visando melhorar a salubridade ambiental, bem como desativar as captações de tempo seco construídas nos corpos d'água principais, promovendo a restauração dos rios urbanos e de suas bacias hidrográficas. Embora em Salvador existam, instituídos por lei, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Comando, desde 1985, com atualização em 2005, e o Conselho Municipal de Salvador, com sua Câmara Técnica de Senamento Básico, desde 2008, órgãos de participação direta da sociedade civil na administração pública municipal, com caráter consultivo, normativo e deliberativo, ambos têm tido atuação incipiente no que diz respeito à implementação do referido artigo 20 e seus ensinos. Também há lei, em 1915 e 2015, que institui a política municipal de meio ambiente e o movimento sustentável de Salvador, embora estabeleça-se o artigo 5º, inciso 2, comum das diretrizes gerais a, abre aspas, a proteção dos recursos hídricos, especialmente dos financiais de abastecimento humano existentes no território municipal, no contexto do fascismo, geográfico, espiritual e cobre, bem como a drenagem urbana, fecha aspas, o mesmo serve como letra morta, pois tal dispositivo não vem sendo implementado pelo poder executivo municipal até os dias atuais. A precariedade e desigualdade na distribuição de serviços públicos de ensinamento básico em Salvador, retratado também de diversos autores, bem como a pressão e contribuição de entidades da cidade civil local e da academia, fez com que a lei nº 9.069, 2016, do PDDU, 2016, e seu capítulo 2 de saneamento, fosse aprovada estabelecendo no artigo 89 que a política municipal de ensinamento básico contém aqui os princípios de universalidade, equidade, integralidade, insetorialidade, qualidade de serviço, sustentabilidade, transferência das ações, utilização de tecnologias apropriadas, adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água e gestão pública, assegurando a participação e o controle social na sua formulação, implementação, acompanhamento e avaliação. Já o artigo 90, para implementação e mutualização da política de saneamento básico, será criado o sistema municipal de saneamento básico, integrado ao sistema municipal de planejamento de gestão, compreendendo no mínimo a seguinte estrutura. Inciso 1. Órgão municipal de planejamento e gestão da estrutura urbana de saneamento básico, não criado até o momento. Inciso 2. Órgão regulador e fiscalizador do funcionamento técnico e socioambiental, financeiro e institucional das empresas delegatárias, ou concessionária de serviços públicos de saneamento básico, criado, porém, inoperante. Inciso 3. A Câmara Técnica de Saneamento Básico, integrante do Conselho Municipal de Salvador, criada, porém, não funcionando de forma regular. Inciso 4. O Fundo Municipal de Saneamento Básico, criado, porém, inoperante. Já o artigo 91 estabelece que são objetivos e diretrizes gerais para a política municipal de saneamento básico. Inciso 1. A criação e regulamentação do sistema municipal de saneamento básico, criado, mas ainda não regulamentado. Inciso 2. A estruturação do órgão regulador e fiscalizador do funcionamento técnico, socioambiental, financeiro e institucional das empresas delegatárias ou concessionárias de serviços públicos de saneamento básico, competência para estabelecer normas e especificações de desempenho, criado, mas ainda não estruturado. Inciso 3. A regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Básico para financiamento de ações da política municipal de saneamento básico, já instituído lei, porém, inoperante. Inciso 4. A instalação da Câmara Técnica de Saneamento Básico no Conselho Municipal de Salvador, instalada em 2018, porém, necessitando funcionar regularmente. E, inciso 5. Elaboração, implementação, monitorização, avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, um instrumento fundamental da política municipal de saneamento básico, atualmente em processo de elaboração. Inciso 6. A organização e implementação do sistema de informações geográficas sobre saneamento básico, integrada ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico e ao SIN Salvador, ainda não implementada essa diretriz. Inciso 7. Publicização das informações especializadas por meio de mapas temáticos relativos à infraestrutura e saneamento básico, integrados ao Sistema Cadastral do Município, ainda não implementada essa diretriz. Inciso 8. Criação e implementação de programas permanentes de formação e capacitação de recursos humanos em saneamento básico e educação ambiental e programas de mobilização social para a área de saneamento básico, também ainda não implementada essa diretriz. Os artigos 92 a 101 da referida lei também estabelecem diretrizes importantes para cada um dos componentes de saneamento básico, ou seja, para o abastecimento de água, para esgotamento sanitário, para a drenagem e manejo de regas fluviais e para a limpeza urbana e manejo de resíduos só. Concluindo, Salvador é uma das poucas capitais de Estado no Brasil que dispõe em seu PDDU dispositivo sobre as águas urbanas de saneamento básico. Porém, mesmo dispondo de tais dispositivos, urge em Salvador a implementação do artigo 20 das águas urbanas e dos artigos 89 a 101 de saneamento básico da lei 9069 de 2016, ou seja, a lei do PDDU 2016 de Salvador, que enfrenta dificuldades políticas e institucionais de diversas ordens, necessitando de efetiva participação social e mudança de postura do poder público municipal para que isso aconteça. Caso esses desafios não sejam superados, a lei do PDDU 2016 de Salvador, do que diz respeito às águas urbanas e ao saneamento básico, continuará apenas como letra morta. Muito obrigado. Eu sou o Luiz Roberto Santos Moraes, professor titular em saneamento aposentado na Universidade Federal da Bahia, um dos autores da comunicação intitulada Constituição e Aplicação de Índice de Saneamento Básico de Salvador, o ISAM Salvador. Como introdução, podemos dizer que a promoção e melhoria da saúde, da população e da salubridade ambiental na cidade passam necessariamente pelo acesso a ações e serviços públicos de saneamento básico. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257-2021 do Brasil, prevê o direito ao saneamento ambiental para as presentes e futuras gerações, como parte do direito às cidades sustentáveis, importante diretriz da política urbana. Apesar do reconhecimento da importância do saneamento básico para a saúde, qualidade ambiental e direito à cidade no Brasil, ainda hoje esse serviço não chega para todos, sendo as populações mais vulnerabilizadas, as que vivem nas periferias urbanas, nas pequenas localidades e nas áreas rurais, especialmente das marcas regiões norte e nordeste do país. Em Salvador, objeto de estudo, os serviços de saneamento básico são distribuídos de forma desigual, como outros serviços urbanos. No âmbito do projeto Qualidade do Dente Urbano de Salvador, Quadro de Salvador, foi construído o índice de saneamento básico de Salvador, o ISAM Salvador, como estratégia para estudar a desigualdade de acesso. O ISAM Salvador busca caracterizar a desigualdade de acesso aos serviços públicos de saneamento básico, permitindo uma reflexão sobre as políticas públicas existentes e os processos de determinação político-social sobre os quais o município de Salvador e seus moradores estão submetidos, especialmente no que toca às questões de classes étnico-raciais e de gênero. Então, a comunicação tem por objetivo apresentar a construção do índice de saneamento básico de Salvador e os resultados de sua aplicação. O índice de saneamento básico de Salvador, o ISAM Salvador, foi construído seguindo os resultados dos processos de discussão da equipe do Grupo de Física da Universidade Federal da Bahia. Foram utilizados para a construção do índice indicadores dos componentes de saneamento básico, abastecimento de águas, tratamento sanitário, manejo de águas pluriais e recolha de resíduos sólidos domiciliados, que foram ponderados entre si. Essa ponderação foi fruto da revisão da literatura específica e debates com especialistas realizados em grupos focais. O quadro 1 mostra, na primeira coluna esquerda, os componentes de saneamento básico, na segunda, o peso para cada componente, sendo os pesos maiores do esgotamento sanitário, drenagem de águas pluriais e recolha de resíduos sólidos domiciliares, a variável para cada componente e o indicador utilizado. Então, a gente pode ver, que é o abastecimento de água, proporção de domicílios com abastecimento contínuo da rede de distribuição, 24 horas por dia, para esgotamento sanitário, a proporção de domicílios com destino adequado de desenvolvimento sanitário, que seja por meio de rede ou fossa séptica, a drenagem de águas pluriais, a proporção de domicílios com acesso e condições de conservação e proteção da rede de drenagem. Em relação ao recolho dos resíduos sólidos domiciliados em sua frequência, a proporção de domicílios com recolha diária porta a porta. No total, foram aplicados 15.260 questionários em domicílios amostrados em 160 vais do município entre 2018 e 2020. Após a construção do banco de dados, os indicadores foram gerados, normalizados com o método mínimo máximo e, posteriormente, agregados por meio da média ponderada. A partir dos valores do Izan Salvador, foram definidas classes de qualidade. A tabela 1 mostra pra gente na primeira coluna as faixas do Izan Salvador e a sua respectiva classe de qualidade, que variou de excelente a muito ruim. Em relação ao abastecimento de água, os dados de campo mostraram que 98,25% dos domicílios têm acesso à redistribuição de água, embora tenha-se observado o nível de desigualdade entre os bairros. Os domicílios ligados à rede, 81,41% responderam que tinham água durante o dia todo, dia e noite, de forma contínua, enquanto 18 bairros do Miolo e Subúria apresentaram valores entre 30 a 55% e as ilhas entre 6 a 29%. À direita, disponibilizei duas figuras, dois cartogramas, o de cima mostrando a proporção do domicílio com acesso à rede pública de água e o de baixo mostrando a percepção dos respondentes sobre o condicionamento contínuo de água em percentual de domicílios por bairros. Em relação ao desmatamento sanitário, segundo os dados, embora a rede de esgoto sanitário com bom funcionamento alcance 87,1% do domicílio do município, o acesso é desigual, já ocorre com maior deficiência em domicílios de bairros localizados no Miolo e nas ilhas. Então, a gente pode ver à direita a proporção de domicílios com rede coletora de esgotamento sanitário, em que nós temos, né, no Miolo do município e nas ilhas a coloração mais forte e corresponde ao menor percentual de cobertura com rede de esgoto sanitário. Em relação ao manejo de arcos fluviais e drenagem, nós sabemos que os empates da urbanização acelerada, da segregação e estratificação social e da especulação em torno da terra urbana, sob interesse corporativo e escolha os moradores nos bairros populares, né, a situação de riscos à vida e à saúde. Então, cerca de 52,35% dos domicílios pesquisados indicaram que a situação da rede de drenagem plurial das ilhas em domicílio encontrava-se em aparente com o Estado, enquanto 28,67% informaram a não existência de rede de drenagem, sendo a maior proporção encontrada em bairros do Miolo, Suburbo e Rio. Quando se encontra a população de mais baixa renda e, predominantemente, negra. Então, nós podemos ver no cartograma da figura à direita, a coloração mais forte, né, no Suburbo, no Miolo e nas ilhas. Em relação ao limpeza urbana e manejo de exílio-soldo, os dados indicaram que 54,6% dos domicílios dispunham de recolha regular, porta-a-porta, com frequência diária alternada. 18,43% dispunham de recolha de caixas estacionárias na rua, sendo 16,17% com frequência regular e 2,36% com frequência esporádica. 24,64% dos domicílios não dispunham de recolha. O caminhão da recolha não passava no lobrador público. À direita, nós podemos ver a figura, o cartograma, que mostra a proporção de domicílios com recolha de resíduos sólidos porta-a-porta, vendo também a coloração maior e menor percentual no Miolo, da cidade, no Suburbo. O ISAM Salvador indicou a desigualdade existente na distribuição e prestação de diferentes serviços públicos de ensinamento básico entre os bairros do município. Aqueles situados na faixa do Oceano Atlântico e na área urbana consolidada apresentam o ISAM maior quando comparados com os bairros do Miolo, do Suburbo Ferroviário e Rodoviário e das Ilhas, estes últimos com população predominantemente negra e de baixa renda. Então, a gente pode ver também pelo cartograma, a coloração maior no Miolo, no Suburbo e nas Ilhas, mostrando o índice de saneamento mais baixo nesses bairros. O quadro 2 mostra para a gente o ISAM Salvador por faixa e classe de qualidade. Então, a primeira coluna à esquerda mostra o topo 160 do país de Salvador, a faixa do ISAM para cada um desses bairros, o número dos bairros, o número de bairros em percentual e também a classe. Então, a gente pode ver que 34,4% dos bairros de Salvador se situam na faixa muito ruim, ruim e irregular. Então, muitos têm que fazer ainda. Avaliando o comportamento do ISAM Salvador, entre os valores menores ou iguais ao percentil 10% e maiores ou iguais ao percentil 90%, é possível perceber desigualdades em relação às variáveis de saneamento básico e às variáveis socioeconômicas. Um destaque para a renda média per capita familiar mensal e acesso adequado aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. A tabela 2 mostra de que a relação entre o percentil 90% e o percentil 10% da renda média per capita familiar mensal é de 4,31%. Bem como a relação do acesso adequado de serviços públicos de resíduos sólidos entre o percentil 90% e o percentil 10% é de 3,58%. Conclusões. O valor médio do ISAM Salvador foi de 0,63% para todo o município, que corresponde à classificação boa. Mas a amplitude dos valores encontrados é grande, variando de 0,21% a 0,95%. Dessa forma, quase o terço da cidade, ou seja, 55 bairros, se encontra abaixo dessa média e dispõe de serviços públicos de saneamento básico de forma muito unir, unir ou regular. Fazendo relação entre o ISAM Salvador e outros indicadores de interesse, o que apresenta maior relação com o índice de saneamento básico é a renda média per capita familiar mensal, reforçando a desigualdade no acesso aos serviços públicos de saneamento básico, tem, entre outros, recorte de classe. Também é possível fazer o recorte parcial. Os bairros com menores valores de ISAM Salvador estão concentrados no miolo, subúrguo ferroviário, rodoviário e IAS, que contam com população predominantemente negra e de baixa renda. Tal realidade indica a necessidade urgente de formulação e implementação de política pública de saneamento básico, bem como a elaboração do plano municipal de saneamento básico integrado de Salvador, olha o impulso pela Prefeitura Municipal de Salvador, e que a sua posterior implementação estabeleça como prioridade o atendimento desses bairros e de suas populações, visando a universalização desse serviço e sua prestação com qualidade. Muito obrigado. Olá, sou a Lorena, vou apresentar para vocês hoje o plano de segurança da água e o novo marco ambiental, que é um estudo de casos que aconteceu no estado do Espírito Santo, no Instituto de Aracruz. Bem, a água sempre teve associada a aspectos sensoriais e estéticos. Somente em 1855, o Joe Snow identificou as doenças vinculadas à água. E a partir dessas descobertas, para outros foram feitas, e foram feitos grandes esforços para melhorar a qualidade da água dos abastecimentos de água. Houve também avanço na legislação da potabilidade da água, e hoje a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela determina que todas as pessoas, em qualquer estágio de desenvolvimento e condições socioeconômicas, devem ter acesso à água potável e segura. Já os objetivos do desenvolvimento sustentado, determina que até 2030, deve-se alcançar o acesso universal e qualitativo de água potável e segura para todos. Mas o que é água potável? Água potável é a água que atenda ao padrão de potabilidade, e que não ofereça risco à saúde. Já uma água segura, ela é uma água potável, e também ela tem quantidade suficiente para atender todas as necessidades domésticas, e que também tem um custo acessível e continuidade no abastecimento. Além disso, no Brasil, houve a reestruturação do novo marco regulatório do saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020. O novo marco, ele prevê regras que visam fomentar investimentos privados, estimulando sempre a livre concorrência e a sustentabilidade econômica dos serviços. Ou seja, as empresas de saneamento, agora elas podem concorrer à concessão do sistema, e devem ser definidas metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e melhorias do processo de tratamento. E a ocorrência, ela é livre, e ela pode ser tanto para o público quanto para o privado. Mas como monitorar e manter a segurança da água em todo o sistema de abastecimento, sendo que desde a captação até o consumidor final, sempre existem situações que podem configurar como vulneráveis e passíveis de contaminação da água. E como definir essas metas quantitativas, se você não conhece o sistema, se você acabou de receber a concessão dele? Para isso, nossa proposta aqui é trazer o plano de segurança da água para tentar resolver essas duas questões. Porque hoje, os métodos convencionais de gerenciamento de risco utilizados pelas companhias de saneamento, elas garantem os padrões de potabilidade da água, através de análises laboratoriais da água produzida e distribuída. Porém, essas análises acontecem simultaneamente com a distribuição da água para a população. Ou seja, ela tem uma baixa capacidade de alerta rápida para a população. Por quê? Porque são métodos sempre baseados no tratamento da correção após a sua ocorrência. Um exemplo aqui, a gente trouxe um filtro ascendente sem proteção. E a calha da água filtrada, como vocês podem ver aqui, com bastante uso de matéria orgânica. Se não for feito nada, vamos dizer que um passarinho morreu e caiu dentro do filtro. E o cloro estava baixo, com isso não conseguiu eliminar todos os patogênicos. Isso aconteceu no primeiro dia. Então a água foi contaminada. Cinco dias depois, houve a amostragem da água. O passarinho continua lá e o cloro baixa. Depois que foi coletada a água, foi para o laboratório. Então o resultado que existe é xerixa-coli naquela água. Aí, no sétimo dia apenas, que a companhia vai avisar a população, olha, ferve a água porque houve uma contaminação. Então é perigoso beber água sem filtrar. Com isso, a maioria da população pode já ter vindo passar mal, algumas devem ter falecido. Enfim, hipoteticamente isso. Mas ocorre, porque o tempo é muito grande até avisar a população de um fato que ocorreu. Por isso que vem o plano de segurança da água melhorar esse sistema de gerenciamento. Eles são instrumentos que identificam e priorizam os riscos do sistema de abastecimento. Ele avalia desde o manacinal até o consumidor, ou seja, não são só análises laboratoriais, visando sempre estabelecer medidas de controle para reduzir ou eliminar e estabelecer processos de verificação e eficiência de uma gestão preventiva. Ou seja, ele trabalha antes do problema acontecer. Por isso ele é um método de abosagem preventiva e desfoca o produto final, que é a água tratada, e ele foca na gestão sistêmica do processo. O plano de segurança da água é dividido em etapas e cada etapa tem alguns módulos. Geralmente o plano tem sete etapas e dividido em 8 módulos. Como exemplo aqui trouxemos de novo, a qualidade da água filtrada e aqui o acúmulo de matéria orgânica. Usando o PSA, nós identificamos esse problema antes de acontecer a contaminação, ou seja, antes do pássaro cair. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a limpeza da cálion e a tampagem do filtro. Então, naquela suposição anterior, que o pássaro morreu e caiu dentro do filtro, não vai acontecer mais. Por quê? Porque o filtro é tampado. Então a gente eliminou o risco. Por isso a população vai beber uma água segura. O objetivo desse trabalho, então, ele foi através de um problema que aconteceu, que ele foi identificado, foi feito, que em agosto, a Companhia de Saneamento do Estado, ela recebeu a concessão de um sistema de abastecimento de Aracruz. Ou seja, ele não conhecia nada sobre o sistema, porque quem tomava conta do sistema anteriormente era a autarquia, que era a companhia da prefeitura, o SAI da prefeitura, que abastecia aquela região. Então, o objetivo desse trabalho foi utilizar essas etapas iniciais do plano de segurança da água, localizado em Vila do Riacho, com o intuito de avaliar o sistema e identificar e priorizar os riscos existentes naquele sistema. E propor medidas de controle para eliminar e reduzir a níveis aceitáveis, para assim garantir a qualidade de segurança da água. O município de Aracruz, no estado de Espírito Santo, ele tem um distrito chamado Vila do Riacho, que foi o foco dessa pesquisa. Lá o sistema é convencional, ele capta a água de um rio e de um poço artesiano, e tem capacidade nominal de 80 metros cúbicos por hora. Então, a metodologia utilizada para identificar e priorizar os riscos foram utilizadas as três primeiras etapas do plano de segurança da água e os seis primeiros módulos. Nós fizemos a avaliação documental e analítica e também a avaliação hidráulica. Na identificação dos eventos perigosos, nós criamos uma planilha. Nessa planilha colocamos evento perigoso, perigo e macrocausa. O que seria essa macrocausa? É uma metodologia estabelecida pela Hidrossan, no qual ela avalia a origem do risco. Por que aquele risco aconteceu? Ele é um risco de uma coisa externa, ou seja, é de um manancial que eu não tenho acesso, eu não tenho como resolver o manancial, então é um risco externo. A infraestrutura. Não, o problema está na parte hidráulica da ETA, ou operacional, não é o operador que está com algum problema. Então, ele vai identificar qual é a causa. Após isso, nós fizemos a classificação dos riscos, após identificar todos os riscos, estabelecendo a escala de probabilidade de ocorrência e de severidade de consequências. E assim, a multiplicação dos dois dá origem à matriz com o enxerimento quantitativo de priorização dos riscos. Essa é uma metodologia já estabelecida por Vieira, onde ele identifica, de acordo com o peso de cada possibilidade de ocorrência e da ocorrência, ele identifica se o risco é muito alto de acontecer, é um risco alto, e pode causar algum problema, tanto no abastecimento, quanto no funcionamento do sistema. Após classificado, nós usamos a determinação das medidas do controle. O que que é? A gente verificou se aquele risco tinha alguma medida de controle para ser eliminado, ou seja, reduzido a níveis mais baixos. Depois disso, se ele não tinha, se não era eficaz a medida de controle, ou se ele não tinha, foram implantadas novas medidas de controle. Após essas medidas de controle implementadas, nós fizemos a reavaliação dos riscos, para ver se eles continuavam muito altos, ou se eles já tinham caído a níveis mais aceitáveis. Aqueles riscos, cujo precisava de um investimento, ou de um estudo mais elaborado, que não estava na ossada, vamos dizer assim, da operação, que foi responsável pela pesquisa, foi criado o plano de melhorias. Nesse plano de melhorias, nós colocamos, o evento perigoso, a medida de controle que era proposta pela operação, e o tempo previsto, para que isso ocorresse. Em curto prazo, o que eu posso fazer? A médio prazo, a longo prazo, e quem era o responsável? Era a operação? Não, era o projeto, era a direção? Então, esse plano de melhorias, foi desmolvido a partir disso. Depois nós criamos, o plano de monitoramento, ou seja, identificamos alguns pontos, que precisavam de limite crítico, e nesse limite crítico estabelecido, foi criado um plano de ação. A partir do meio do plano de ação, qual era a medida de correção, caso atinhe isso, que limite crítico? Dos resultados, nós identificamos 89 riscos, 75 eram muito altos e altos, 67% desses riscos, tinha mal por causa da origem operacional, com isso, nós conseguimos diminuir, identificando esse risco, aquela reavaliação das medidas de controle, nós conseguimos diminuir 83% dos riscos, que eram considerados altos, muito altos, para baixos e médios, após tratados, nossos problemas. E 27% desses riscos, ainda estão sendo monitorados constantemente. Os riscos que demandavam projetos, como eu falei, eles foram encaminhados, por meio do plano de melhorias, para a direção da empresa, e eles podem ser usados, para o cumprimento de metas quantitativos, para atendimento do novo marco regulatório. Aqui um exemplo, nós trouxemos a água, filtrada sem a proteção, que é um filtro ascendente, identificamos que esse risco era muito alto, porque ele podia ter risco de um passarinho cair, de fezes de animais, ou arrasto de chuva, vandalismo. Então, a medida de controle era cobrir a calha, e o reservatório, que era o filtro, desculpa, que eram os dois com o problema. Só que requer investimento, então, nós passamos ele para o plano de melhorias, e também fizemos um plano de monitoramento, porque enquanto não acontecia o plano de melhorias, que era cobrir o filtro, era feito um plano de monitoramento. Hoje, esse filtro conseguiu ser, a gente conseguiu a tampagem dele, então o risco foi eliminado. Conclusão, o PSA, ele é uma ferramenta essencial para auxiliar a gestão do sistema de abastecimento, ele permite identificar melhor qual é o seu anseio, o que o sistema precisa, e ele também é capaz de nortear o gestor, a estabelecer essas metas quantitativas que são exigentes do novo marco de saneamento, e é uma ferramenta que pode ser usada, tanto para sistemas construídos, como aqueles que precisam, que serão construídos ou que serão ampliados. Então, essas aqui são as referências, agradeço muito a todos vocês, obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão participando do Silubeza por mais um evento nesse ano, e me sinto muito feliz e honrado em poder estar aqui apresentando esse trabalho feito na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. É uma experiência que tem uma visão social e, ao mesmo tempo, de saneamento, consegue reunir essas duas características e de benefício à população. Sendo assim, o foco fica dentro da questão da água e da sustentabilidade, que é um desafio proposto neste simpósio. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos e, daqui em diante, vamos passar os slides narrando este case realizado aqui na cidade de Osasco. O trabalho é feito aqui na UGR Osasco, a gerência de Osasco. Os autores somos eu, o Paulo Levi, e a Cristiane Previateli. E, para nós, é uma honra muito grande estar podendo participar aqui do simpósio e levando a vocês um pouco da nossa experiência realizada por nós aqui, por mim, pela Cris, aqui em Osasco. Bom, o município de Osasco, ele é um município bastante populoso, ele reúne várias características socioeconômicas, né, de edifícios e apartamentos sofisticados, mas também de lugares e áreas livres, núcleos de baixa renda, que necessitam de abastecimento de água. Então, a cidade, ela é grande, e é uma cidade que é o segundo PIB do estado de São Paulo, né, vem depois da capital, é uma cidade que tem uma vocação comercial e de serviços muito grande, mas, mesmo assim, possui 210 núcleos de baixa renda. E o nosso foco é trabalhar em alguns desses núcleos aqui da cidade. Os nossos núcleos de baixa renda são compostos em lugares, com moradias bastante precárias. Nós temos hoje, aqui em Osasco, algo em torno de 14 mil moradias regulares ainda, mesmo depois desse programa que nós pudemos ter a honra de participar e realizar aqui na cidade. Então, nós temos aqui algumas fotos de algumas áreas livres, e aqui fotos também de trabalhadores realizando esse programa de regularização dos núcleos de baixa renda. Na foto aqui no canto à esquerda, vocês veem aí uma caixa de medição que são instaladas nos imóveis que recebem este benefício. O programa, né, o programa ele está alinhado ao ODS número 6, aos itens 6.1 e 6.4, que é ampliar o acesso à água potável e aumentar substancialmente de forma eficiente o uso dessa água em todos os setores e garantir uma água de qualidade às pessoas que, ora, são beneficiadas por este programa. Então, estamos alinhados ao ODS 6, água potável e saneamento. Nesse outro slide, a gente procura explicar aqui quais são as partes interessadas ou as partes envolvidas que são beneficiadas por este trabalho. Então, quando nós realizamos a regularização de um núcleo desses de baixa renda, nós estamos aqui beneficiando os bairros, a sociedade, estamos beneficiando os acionistas da companhia, porque reduz-se a perda financeira nesses locais. Também é um poder concedente do município, né, a municipalidade, a cidade, um benefício aos munícipes, aos clientes, porque essas pessoas que outrora estavam consideradas como irregulares, elas passam a ser clientes formais da Sabesp, passando a possuir aí um comprovante de endereço, passando a ter uma inclusão social através desse trabalho. E também a força de trabalho, pois, numa execução desta natureza, são investidos alguns milhões em obras, e essas obras geram empregos e proporcionando benefícios também à força de trabalho, não só da Sabesp, mas também das empresas contratadas para realizar esse trabalho. A forma de contratação, esse programa, ele foi baseado em um benchmark que nós fizemos numa outra unidade de negócios da Sabesp, e com contratação pelo modelo de performance. O que consiste esse modelo de performance? Há ali um escopo mínimo na realização das obras nessas áreas livres, a empresa é contratada após o processo licitatório, e ela realiza esse escopo. Ela tem um período para a execução desse escopo, que são as redes, as ligações, as instalações dos hidrômetros, as eliminações das ligações irregulares, os serviços de reposição de pavimento nessas áreas beneficiadas, a instalação dos centros de medição, e após todo esse trabalho, finda-se ali aquele tempo do processo de execução, e aí participa para uma segunda etapa da contratação, que é a remuneração desse serviço por meio do resultado que ele apresenta ao longo dos próximos meses. Então, você realiza uma obra e aí depois você monitora os resultados dessa obra e remunera aquela contratada conforme o desempenho dele nos resultados da sua obra. Isso envolveu adaptação, inovação e melhoria, não só do ponto de vista de contratação, que nós aqui acabamos de narrar, mas também em melhorias técnicas. Então, passamos a usar nesses locais, antigamente utilizava-se tubo de PVC, passamos a usar o PAD e usando sistemas de solda de eletrofusão de forma a evitar fraudadores, pessoas que queiram fazer ligações irregulares nessa rede, e a utilização de caixas uma que ficam chumbadas na parede e evitam também irregularidades nos imóveis. Então, essa também é uma melhoria técnica, além da melhoria contratual que foi feita ao longo do período. E falando um pouco da contratação, voltando ainda um pouco para a contratação, a contratação, ela tem uma parte de ação social, onde é feito um trabalho de educação ambiental, conscientização dessa municipalidade, porque essas pessoas que ali residem, até então, eles não tinham despesas com água. e aí surge para eles uma nova despesa mensal, pois a conta de água aqui no estado de São Paulo, em específico, na Sabesp, a nossa conta é de emissão mensal. Então, a pessoa que até então não tinha essa despesa, passará a ter mensalmente uma conta para pagar. Então, é importante trazermos a ele a conscientização da necessidade do pagamento dessa tarifa, bem como do benefício que ele irá proporcionar de abastecimento ao seu imóvel e bem-estar para a sua família. Após isso, tem a parte de acompanhamento de consumo dessas famílias, regularizações de ligações, de ligações inativas, instalação das caixas de medição, que são as caixas UMA, aceitamento das redes de água, são feitas também as interligações ao nosso sistema de abastecimento da região, instalação de válvulas, hidrômetros, quando necessário, cavaletes domiciliares, mas em geral temos usado a caixa UMA, pois é mais segura, instalação de hidrômetros, os trabalhos são todos feitos com luvas eletro-sondáveis, eletrofusão e também toda a parte de reposição de pavimento e substituição de ligações. Então, nisso tudo consiste o escopo que nós falamos que a contratada realizou. As lições aprendidas é um investimento da ordem de 6,6 milhões e isso é esse contrato e nos trouxe o benefício algo em torno de 7 mil ligações, ou seja, trazendo isso para um exemplo mais prático, algo em torno de mil reais por ligação de água de investimento para trazer esse benefício à população. Ou seja, algo na moeda de hoje, estamos aqui em junho de 2022, aqui nesse simpósio, algo em torno de 200 a 250 euros por imóvel. Então, foi um benefício, um investimento razoavelmente baixo para um benefício social e econômico também para a companhia, colaborando com a sustentabilidade do negócio. A tarifa ofertada é uma tarifa baixa, uma tarifa de 1 real e 44 centavos, algo aí de alguns centavos de euro, então, é uma tarifa economicamente viável para essa população que outrora era carente e hoje está residindo nesse local. No aspecto de perdas, a economia de água é algo impressionante, chega aí à ordem de 4 milhões de metros cúbicos que foi economizado, em média, em 97 mil metros cúbicos e os MEIs são economizados com este programa. Então, é um programa bastante positivo e, inclusive, aqui na cidade de Osasco, agora, em 2022, segundo semestre, exatamente, estaremos começando um novo contrato desse com investimentos para fazermos mais 4 mil ligações aqui na cidade de Osasco também, desta mesma forma. Foi um projeto exitoso e entendemos a necessidade de repeti-lo aqui no nosso município. Os resultados operacionais, aí vamos para indicadores, o índice de perdas financeira reduziu-se bastante, aí você vê a decrescente dele, do IPF, o índice de perdas no faturamento, desde o programa até os dias de hoje, de junho de 21, o termo indicador que nós temos, o IANC, que são as águas não comercializadas, ou seja, para nós, a VESA, chamamos de IANC, mas é aquela água que é consumida sem o devido pagamento ou medição, é uma água não comercializada e o índice de perdas por ligação dia, que também teve uma redução bastante expressiva aqui no município de Osasco, saindo aí da ordem de 378 litros ligação dia na época das obras e chegando hoje a 276 litros ligação dia. Por fim, as partes interessadas, beneficiadas, temos a sociedade, temos aí nesse slide representantes da comunidade, como a dona Maria Luísa, o cliente, o senhor José Pereira, também beneficiada a nossa força de trabalho, representada pelo Carlos, que é o nosso técnico comunitário, e também representando a companhia, os nossos acionistas, a engenheira Débora, que é a nossa superintendente e que administra aqui toda a região oeste e que inclui o município de Osasco. E por fim, o poder concedente, nós vemos na foto aqui embaixo o nosso prefeito, o senhor Rogério Lins, o qual ficou muito grato por esse investimento da Sabesp aqui na cidade, então trouxemos através desse programa benefícios para a sociedade, para os clientes, para a nossa força de trabalho e também a força de trabalho da contratada que realizou, houve aí uma geração de empregos, emprego e renda, e também a nossa companhia que consegue regularizar a situação dessas pessoas e questões de faturamento representada aí pela engenheira Débora. E os agradecimentos do prefeito pela obra aqui realizada. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Silubeza, em nome meu e da minha companhia de trabalho aqui, a Cris Previateli, que fizemos juntos esse trabalho. Nós gostaríamos de ambos agradecer a oportunidade de estar apresentando a vocês esse trabalho. Muito obrigado a todos e tenham um bom simpósio e que possa ser muito útil e de bom aprendizado e proveitoso a todos. Nós agradecemos a todos. Olá, eu irei apresentar um trabalho no Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Silubeza, que tem como tema o saneamento básico e saúde pública, os indicadores de suas relações com doenças de vinculação hídrica em municípios de médio porte no estado da Paraíba. Os autores são Anderson Matheus de Souza Lima, que no caso sou eu, Maria Cecília Paiva Nóbrega, Luísa Eduarda Lucena de Medeiros e Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro. Primeiramente, para adentrar no tema, é necessário entender algumas definições e uma delas e com o principal é a do saneamento básico. A pontuada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, define o saneamento básico como sendo o controle de todos os fatores do meio físico do homem que efetuam ou venham a efetuar impactos nocivos sobre o seu próprio bem-estar, seja ele físico, mental e social. Trazendo especificamente essa definição para o Brasil, tem-se que o saneamento é atendido basicamente pelo abastecimento de água, a coleta e disposição dos resíduos sólidos e coleta de esgoto não atendendo satisfatoriamente os serviços de tratamento e disposição final de esgotos, drenagem urbana e o controle de vetores. é visto que o abastecimento de água é a rede muito grande dentro do Brasil, mas mesmo com todo esse avanço que o país vem passando, ainda existe uma certa deficiência e a população passa por diversos problemas quanto à sua disponibilidade. assim, devido a todo esse crescimento, ainda há problemas que precisam ser enfrentados e um deles que pode ser pontuado, pode ser citado, são as doenças que são transmitidas por meio da ingestão de água contaminada, isto é, as doenças que comumente chamamos de transmitidas através da vinculação hídrica. devido a isso, o objetivo dessa pesquisa se pauta em analisar os casos confirmados de dengue, leptospirose e hepatite A, entendidas como doenças de vinculação hídrica e suas relações, no caso, com os indicadores de saneamento básico das cidades paraibanas de médio porte, sendo Baieux, Cabedelo, Cajazeiras, Guarabeira, Sapé e Souza. Essas cidades de médio porte são as que, segundo o IBGE, tem população que vai de 50 mil a 100 mil habitantes. Então, essas seis cidades, elas são as que se enquadram nessa categoria, dentro do território estadual da Paraíba. Quanto à metodologia, separado em dois pontos, o primeiro deles é a caracterização da área de estudo. Na próxima lâmina de slide, a figura 1, ela traz a localização de cada um dos municípios estudados nessa pesquisa, sendo perceptível a espacialidade na área de análise, tendo em vista que há municípios no litoral, no agreste e no sertão do estado. Como é possível ver, Souza e Cajazeiras, aqueles municípios com maiores territórios em uma das extremidades do estado, eles estão no sertão. Já Sapé e Guarabeira, em laranja, amarelo e rosa, eles estão na região da agreste e aqueles menores, lá no litoral, são Cabedelo e Baeux. Então, tem essa espacialidade na análise, não apenas com a concentração de municípios em apenas uma dada região. E, para o outro ponto, o outro ponto da metodologia é a obtenção de dados, como foi feito. Então, para os dados de doença, foi utilizada a plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSuis, e, por sua vez, utilizou-se o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e SNIS, o site do Instituto de Água e Saneamento e documentos oficiais disponibilizados pelas prefeituras para selecionar os indicadores de saneamento básico, consistindo no AG015, que é o volume de água tratada por simples desinfecção, o AG020, que é o volume micromedido nas economias residenciais ativas de água, o PO001, que é uma pergunta, o município possui política de saneamento básico conforme a lei 11.445, de 2007, o PO004, que é o abastecimento de água, o PO005, que é o esgotamento sanitário, o PO027, que é também uma pergunta, o município implementou o sistema de informação municipal de saneamento e o PO028, que também é outra pergunta, o município possui plano municipal de saneamento básico elaborado nos termos estabelecidos da lei 11.445, de 2007, então, esses indicadores relacionados com as doenças, vai trazer uma análise de como está esse número de casos, de como se procedeu esse número de casos em um certo período analisado, que para essa pesquisa foi através do recorde temporal de 10 anos, que vai de 2011 a 2020. Tendo em vista, já sabendo como foi a construção, como se deu a forma dessa pesquisa, desse trabalho, quanto aos restados de excursão, para o caso de dengue, é possível ver através desse gráfico, em que tem um bom, na verdade, não, mas tem um grande número de casos, com pico aí na casa dos 2 mil, principalmente para o município de Souza, que é esse destacado na cor rosa. Seguidamente, de Cajazeiras e Guarabira, que também tiveram seus altos números de casos, como vocês podem ver na cor azul para Cajazeiras e marrom para Guarabira. De 2015 a 2016, houve uma diminuição nesse número de casos, para o restante dos municípios. É possível ver que houve esse decrescimento. E isso pode ser explicado, essa resposta positiva desses municípios, esse decaimento no número de casos, principalmente, por uma resposta positiva que houve aos indicadores o PO001, PO004, PO005 e PO028. Para os casos de leptospirose, foram bem menos do que comparado à dengue. E, novamente, é possível ver Souza tendo destaque como o município com maiores casos. Nem todos os municípios tiveram casos, como Sapé e Cabedelo, nesse periodo analisado. nenhuma pessoa ficou doente, ou seja, não teve notificação, melhor dizendo. Mas Souza teve quatro casos ao longo desse período. Ali, em 2014, tem uma sobreposição de Guarabilha com Cajazeiras. Ambas tiveram um caso de leptospirose nesse mesmo ano. Para a hepatite A, já teve mais casos do que a leptospirose. Mas, é possível ver que de 2016 até 2020 não houve notificação de casos. Só de 2011 até 2016. No caso, os municípios que não apresentaram pessoas doentes com a hepatite A foram Souza e Sapé. O caso de Souza também, nesse caso, teve uma certa resposta positiva, devido a prefeitura não estar enviando seus informativos, seus dados para o banco de dados, para alimentar esses sistemas de informação e as pessoas terem acesso a isso. Então, a não informação de dados pode ser um ponto ruim e também um ponto positivo. Mas, na verdade, de forma geral, é ruim porque não tem como saber se realmente houve caso ou não. Se foi por falta de envio de dados ou não. Então, é perceptível que ao longo do período analisado, o número de casos de doenças vem diminuindo. Isso pode ser explicado pela implementação dos indicadores aqui estudados. porém, é importante destacar que nenhum dos municípios apresentaram informações para todos os indicadores de saneamento na base de dados do INIS, principalmente Sousa, por não possuir nenhuma informação. Não há informação de Sousa em nenhum desses anos. Então, não tem nem como tirar conclusões totalmente verdadeiras a respeito do município. Findando por se mostrar coerente as altas taxas de doenças ao longo dos 10 anos, no caso de Sousa. Com isso, torna-se necessário um cuidado no saneamento básico desses municípios, já que se vê uma relação direta entre a saúde pública e o saneamento. Logo, é importante destacar a necessidade de as prefeituras, junto aos órgãos prestadores de serviço de água e esgoto, disponibilizar informações atualizadas no INIS. Essas foram as referências destacadas nessa apresentação e esse foi o trabalho. Agradeço, muito obrigado. a todos. Olá a todos, eu vou apresentar o trabalho de gerenciamento de águas urbanas e a Aedes aegypti, modelando os indicadores de saneamento e infestação do mosquito. Esse trabalho, ele está de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável e tem como as autoras Fernanda Klaffke, Elisa Hennig e eu, Virginia Grace de Barros. Ele foi desenvolvido na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville. A saúde pública está no centro dos impactos ambientais e antrópicos e a falta dela gera diversos problemas que impactam toda a sociedade. além disso, com o crescimento das cidades, os riscos e desafios à saúde pública se tornaram questões urbanas e refletem em países em desenvolvimento a falta de infraestrutura. Além disso, as Nações Unidas têm buscado evidenciar as interconexões entre saúde e urbanização e saúde e saneamento também. No Brasil, quase metade dos esgotos que são coletados, eles têm algum tipo de tratamento, ou seja, metade dos esgotos gerados é coletado e metade disso que é coletado tem algum tratamento que é em torno de 50,8%. Isso gera vários problemas, pois o restante do esgoto é lançado diretamente nas redes de drenagem ou nos rios, impactando a qualidade das águas e a saúde das comunidades desses rios. Além disso, a gestão das águas urbanas no Brasil é feita de forma fragmentada por parte dos administradores públicos, o que dificulta bastante a governança nesse setor. Apesar disso tudo, o Brasil vem tentando melhorar a sua gestão de saneamento e para que isso pudesse ser feito foi criado o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que todos os anos coleta informação dos municípios. Essas informações não são de caráter obrigatório e os municípios são incentivados a prestar as suas informações anualmente. Os indicadores são utilizados para descrever diferentes fenômenos em diferentes áreas, porém, para que eles sejam efetivos, eles precisam de dados de boa qualidade. doenças como a dengue, a chikungunya, a febre amarela e a zika são transmitidas pelo Aedes aegypti e que é um ambiente que está presente em todas as regiões do Brasil e que se reproduz em ambientes aquáticos. A infestação desse mosquito é medida por meio do Lira-A e dentro do Lira-A está também o índice de infestação predial que foi utilizado nesse trabalho. No Brasil, os indicadores apresentam aqueles problemas já mencionados de insuficiência e de qualidade baixa. Então, para poder utilizá-los é necessário que sejam feitas análises estatísticas mais robustas. Entre elas, nós podemos citar as árvores de decisão que são técnicas de aprendizagem de máquina para construir modelos de predição. Quando essas árvores, essas análises utilizam dados quantitativos, elas são chamadas então de árvores de regressão. Esse trabalho então tem como objetivo identificar as relações entre o gerenciamento das águas urbanas e a infestação do mosquito da DEM. A área de estudo foi todo o Brasil, municípios presentes em todo o Brasil, nas cinco regiões brasileiras. As regiões foram avaliadas de forma separada, pois cada uma tem suas características de clima, características socioeconômicas, culturais, então isso tudo foi, por conta disso, foi feita essa análise por região. Os dados foram conseguidos junto ao SNIS, os dados de gerenciamento de águas urbanas, tanto de água esgoto como de drenagem, foram avaliados 11 indicadores econômico-financeiros e administrativos, 18 indicadores de sistemas de operação de água, 7 de sistemas de operação de esgoto, 11 indicadores de qualidade para os sistemas de água esgoto e para a drenagem urbana foram utilizados então, um indicador geral, 7 financeiros e 6 de infraestrutura. Com relação aos dados de infestação predial que fazem parte do Lira A, foi pedido diretamente ao Ministério da Saúde por meio do portal da transparência. Importante dizer que o índice de infestação predial ele é dividido em diferentes áreas, ranges e quando esses valores estão abaixo ou igual a 0,99 o município estaria em uma situação satisfatória, ou seja, não estaria infestado do mosquito Aedes aegypti. Quando ele estiver entre 4 e 1 ele está em alerta e maior do que 4 está em perigo de infestação. Além disso, como tivemos indicadores econômicos financeiros, a moeda corrente do Brasil real foi transformada para dólar para ter um pouco mais de noção em termos de investimento em moedas internacionais e os dados considerados aqui foram do ano 2017. aqui nós temos o resultado da árvore de regressão para todas as regiões da região centro-oeste, região nordeste, norte, sudeste e sul e aqui nós temos a apresentação dos nossos indicadores. Rapidamente aqui para que a gente possa entender como essas árvores nos fornecem informações, aqui nós temos que os índices de infestação predial que estão colocados nesses retângulos praticamente em azul, eles nos trazem a média do índice de infestação predial na região e aqui embaixo o percentual dos municípios dentro dessa média e sempre que nós andamos para a esquerda a resposta é sim, para a direita a resposta é não. Por exemplo, aqui nós temos que 100% dos municípios na região nordeste estavam com o índice de infestação predial em torno de 2,72 ou seja, já em uma situação de risco e quando esse índice ele se relaciona esse índice aí em 0,74 que é a duração média das intermitências em horas intermitências no sistema de fornecimento de água para a população então quando ele está aqui entre deixa eu voltar quando ele está aqui quando esse índice ele é menor que 1.333 horas nós vamos para cá e maior nós vamos para lá então para quando a intermitência do sistema é maior que 1.333 horas de intermitência o índice ele aumenta para 16,7 ou seja fica em super perigo de infestação e 0,9% dos municípios da região estão nessa condição ainda para os indicadores de drenagem urbana considerando sempre aqui a região nordeste nós temos que 100% estão em 2,8 como como é o índice de infestação predial em 2,8 e ele está relacionado inicialmente aqui ao índice DREIN 0,21 que é a taxa de cobertura de vias públicas com rede ou canais fluviais subterrâneos na área urbana então quando esse percentual é menor que 0,33 então nós iríamos para cá a gente vai ter que 89% das municipalidades estão dentro desse valor e seria 2,5 estariam com índice de infestação de 2,5 aqui nós temos os indicadores mas vamos verificar aqui direto um resumo desses resultados o que a gente viu a partir da aplicação desse método nós temos aqui as regiões os indicadores de água e de esgoto e aqui o de drenagem urbana nós vemos aí que maiores valores cobrados pelos prestadores de serviço não reduzem o índice de infestação predial e que é necessário especialmente a necessidade de fornecimento contínuo de água pois a gente viu que um valor de 1.333 horas de intermitência não é razoável e consequentemente a população vai armazenar água em casa e vai aumentar essa infestação do mosquito então aqui a gente tem também com relação a drenagem urbana isso tudo para a região centro-oeste que o sistema completo de drenagem urbana contribui para a redução da proliferação do mosquito o que nós queremos dizer com isso muitas vezes os municípios eles têm apenas os meios fios ou não têm as bocas de lobo e a drenagem não é completa o sistema ele falta unidades então isso faz com que a água fique parada e isso gera então um aumento na proliferação do mosquito e nós vamos assim por todas as regiões intermitência maior manutenção uma manutenção mais efetiva nos sistemas na região norte na região sudeste também a questão de manutenção e na região sul também as perdas de água perdas físicas de água que geram locais propícios para a proliferação do mosquito são observados com relação a questão de drenagem urbana o sistema completo ele aparece a necessidade desse sistema completo aparece em várias regiões e a gente vai também verificando que a densidade da população e a participação dos próprios empregados na manutenção dos sistemas ele ou seja quando não tem empregados terceirizados isso facilita e reduz a infestação do mosquito como conclusão a gente vai chegando aqui que os indicadores do sistema de água e esgoto estão associados aos índices de infestação predial assim como também os indicadores de águas de água de drenagem urbana e que os indicadores econômico financeiro e administrativo de operação de água qualidade de água e águas residuárias também de esgotos eles estão mencionados em quase todas as regiões o armazenamento de água é considerado uma das causas de proliferação do Aedes aegypti mas tem que ter uma fiscalização maior dos serviços prestados à população porque ela termina sendo obrigada a armazenar essa água e que atualmente as campanhas de controle do vetor eles estão focadas no ambiente residencial e a gente observou aqui que os indicadores de gestão pública também estão associados à proliferação então é necessário que cada um faça a sua parte para reduzir a população do Mosque e ainda que nas conexões entre sistema pluvial e urbano os indicadores associados na região centro-oeste norte-nordeste e sudeste são os de infraestrutura os mais relevantes e na região sul além de infraestrutura os indicadores financeiros e indicadores gerais e que finalmente a gestão pública é responsável pelos sistemas analisados de abastecimento de árvores esgotamento sanitário e gestão das árvores pluviais e drenagem isso prova que há uma grande necessidade de que as autoridades se preocupem com a infraestrutura de saneamento nas cidades e o controle do vetor ele deve ser eficiente e deve ser utilizado como ferramenta os indicadores de saneamento e não só focar na população para redução dessa infestação aqui nós temos algumas referências e o meu e-mail agradeço a todos e até mais Olá a todos meu nome é Juliana Elisa Silva Santos eu sou engenheira sanitarista ambiental e hoje eu vou apresentar um pouco do nosso resumo que é fruto do nosso projeto em andamento o saneamento o sane escola saneamento e sustentabilidade na escola uma plataforma de suporte a decisão da ação pública e ação nós sabemos que ações de saneamento ambiental na escola são ações indispensáveis para promover tanto a saúde quanto a salubridade quanto ações de consciência em relação ao meio ambiente dentro do meio escolar entretanto em muitos aspectos inclusive dentro do meio escolar há um negligenciamento da questão do saneamento só para atitudes de curiosidade em mais da metade das escolas do mundo não tem acesso a água potável e instalações sanitárias apropriadas e dentro do Brasil segundo dados de 2014 um terço das escolas não dispõem de água encanada um quarto não tinha coleta de resíduos sólidos e em mais da metade de esgotamento sanitário era inexistente segundo revisões de literatura as principais doenças parasitárias as principais doenças que afetam as crianças em idade escolar são infecções de diarreia e parasitárias e se você tiver um saneamento adequado dentro do meio escolar a incidência dessas doenças pode ser reduzida e em face do papel social da escola a garantia de um ambiente seguro e saudável e salubre é de extrema importância e também de ações de educação ambiental e de medidas sustentáveis como a conservação da água são de extrema importância para você garantir um ambiente escolar sustentável e você construir uma sociedade mais consciente mais saudável a partir de cidadões conscientes acerca desses temas então esse trabalho ele foi resultado de esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no município no município de Cruz das Almas na Bahia é uma pesquisação que tem como objetivo construir uma plataforma de livre acesso capaz de gerar alguns instrumentos o diagnóstico do saneamento ambiental um prognóstico de ações técnicas e um plano de ação de gestão esse plano de ação que a gente pretende definir que definam uma política pública para enfrentar um cenário a partir das demandas de saneamento sustentabilidade que foi detectado nas escolas a partir dessa metodologia e como eu havia falado o projeto tem como estudo de casa escolas públicas do município de Cruz das Almas localizado no Reconcavo Sul da Bahia no Brasil e aqui são algumas fotos dos nossos encontros e das ações que foram realizadas dentro das escolas a pergunta geradora desse nosso projeto foi como é possível estabelecer uma metodologia de avaliação e gerar uma plataforma de suposta decisão pública para a melhoria do saneamento e da sustentabilidade ambiental nas escolas de forma a trazer impactos positivos na educação pública então a partir dessa pergunta a gente orientou a nossa metodologia para a escolha dos indicadores e para a composição dessa plataforma que vai gerar os relatórios de prognóstico diagnóstico e plano de ação de saneamento ambiental e sustentabilidade nas escolas o projeto ele foi dividido em três grupos de ações todos esses grupos de ações foram guiados pelo princípio da gestão democrática do espaço escolar e do planejamento participativo o primeiro de tudo foi a concepção teórica para a gente construir essa plataforma com diagnóstico com prognóstico e com plano de ação o segundo grupo de ação vai ser a validação da plataforma de estudo piloto que é o estudo que a gente está fazendo agora nas escolas do município de Cruz das Almas na Bahia no Brasil e por último as ações de ação ambiental visando promover a formação de professores e profissionais estudantes de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade na escola os relatórios que eles vão ser gerados a partir do primeiro grupo de ações que foi a concepção e a validação e também que vão ser parte da validação dos estudos que foi o segundo grupo de ações são três relatórios o SANS escola que é o relatório situacional do saneamento ambiental e sustentabilidade na escola que vai ser gerado a partir de um conjunto de instrumentos das coletas de dados e medições que estão sendo feitas no espaço escolar e submetido a avaliação e aprovação da comunidade o ProSANS escola que é o Prognóstico de Sustentamento Ambiental e Sustentabilidade na escola que será gerado a partir do relatório situacional e também a partir de discussão com a comunidade escolar e por último o PlanSANS escola que é o Plano de Ação do Sustentamento Ambiental e da Sustentabilidade na escola que vai ter como objetivo estabelecer ações que devem ser realizadas para elevar os padrões de sustentabilidade e de salubridade dentro das unidades escolares e as variáveis no caso as coletas que foram feitas que estão sendo feitas no nosso estudo piloto para a geração do relatório situacional foram divididas nas dimensões de Sustentamento Ambiental e Higiene Pessoal dos Espaços Sustentabilidade e Dimensão Física e Estrutural dentro da dimensão de Saneamento Ambiental e Higiene Pessoal dos Espaços a gente teve dados como o abastecimento de água dados relacionados com a qualidade da água de consumo o esgotamento sanitário o manejo de resíduos sólidos aproveitamento da água de chuvas drenagem urbana higiene escolar higiene menstrual saneamento dos alimentos e vetores e reservatórios de transmissão de doenças dentro da sustentabilidade nós vamos avaliar práticas de conservação da água eficiência energética conforto ambiental consumo mensal de água práticas de reutilização e reciclagem entre outras e dentro da dimensão física e estrutural a conservação dos espaços conforto e segurança da infraestrutura física conservação e estado das instalações elétricas conforto espacial e paisagístico acessibilidade e segurança contra incêndio e aqui são algumas fotos das coletas de análise de dados que estão sendo feitas no município de Cruz das Almas como vocês podem dizer nós fizemos avaliação da situação dos reservatórios estudo gravimétrico dos resíduos sólidos e também análise dos resíduos sólidos que foi feita a partir das coletas após a coleta de dados a plataforma e da plataforma digital esses instrumentos serão validados vista na emissão dos relatórios os três relatórios que foram citados o SANS o relatório situacional o PRO-SANS o prognóstico e o PLAN-SANS o plano de ação em escala dos municípios do Nordeste Brasileiros para a construção do prognóstico após a gente ter o relatório situacional o diagnóstico o SAMS a partir dos dados coletados serão realizadas as oficinas e grupos locais nas escolas de forma a apresentar o diagnóstico situacional produzir o prognóstico e detalhar as ações indicadas para o PLAN-SANS que é o plano de ação que vai ser o terceiro dos relatórios serão realizadas oficinas e grupos locais fazendo-se uso de questões de planejamento participativo e estratégico e de processo de decisão com os de matriz de decisão estrutural o projeto além de fazer de coletar dados de fazer gerar os relatórios também envolve um processo de formação da formação de professores e estudantes como a participação da nossa participação dentro das escolas de forma a estimular a consciência ambiental de forma a estimular a consciência ambiental a promoção de ações voltadas para a sustentabilidade do meio e a sustentabilidade como por exemplo as ações todas as ações que nós fizemos nós também visamos a formação dos professores e estudantes e a promoção dessas ações e como conclusão nós temos que a promoção de um ambiente escolar seguro e saudável é fundamental para a garantia da saúde e formação plena dos cidadãos a construção coletiva que nós vemos fazendo desses instrumentos de planejamento e ação ambiental e sustentabilidade na escola contribui para a formação cidadã e ajuda na somada de decisões mais conscientes e sustentáveis nós destacamos também a importância desse trabalho porque a partir dessa plataforma esse estudo pode ser feito em outras escolas essas mesmas análises podem ser feitas em outras escolas e uma forma da gente levar a educação ambiental e gerar também medir a salubridade e o ambiente e o meio ambiente escolar para avaliar se está adequado para os estudantes ou não essa foi a nossa apresentação muito obrigada e se vocês tiverem perguntas por favor está sendo gravado mas ficarei feliz em responder quando possível muito obrigada boa tarde queria agradecer portanto queria agradecer as apresentações que foram feitas que foram de excelente qualidade e queria agradecer também a participação das pessoas que têm estado a assistir portanto esta sessão online e penso que eu não sei se haverá perguntas não havendo perguntas daria esta sessão como encerrada em nome dessa beleza obrigada de novo a partir de novo a partir de novo A CIDADE NO BRASIL